Uma boa noite a todos, com bastante satisfação que a gente começa aqui essa live, que tem o objetivo de fazer o lançamento do meu último livro, chamado Contrato de Virtudes 2, uma atividade de agência moral, e eu queria exatamente agradecer a presença das pessoas que estão aqui acompanhando e vão acompanhar esse debate com a gente, amigos, colegas, alunos. Quando a gente faz o lançamento do livro, claro que a gente tem vontade de ver as pessoas, mas infelizmente nesse momento ainda não podemos fazer um lançamento presencial, um debate presencial, mas vamos ocupar aqui exatamente esse espaço virtual para debater as ideias centrais. Então eu agradeço muito os colegas que aceitaram participar desse debate, o Evandro Barbosa, da UFPEL, que vai ser o mediador do debate, muito obrigado pela disponibilidade, e também os colegas que aceitaram esse convite de debater as ideias centrais do livro, o Leonardo de Mello Ribeiro, da Federal de Minas Gerais, muito obrigado, o Delamar Dutra, da UFSC, e o Felipe Campelo, da Federal de Pernambuco. Inclusive com o Delamar no lançamento do Contrato de Virtudes 1, tive o prazer de fazer o lançamento lá na UFSC, lembro também o Delamar fez uma resenha do meu livro, então nós já temos uma certa parceria e um tempo de discussão. O Leonardo também, eu me lembro que eu fiz o lançamento na UFMG, ele estava presente, participou da discussão. Então aqui meu muito obrigado a todos, eu passo a palavra para o mediador Evandro Barbosa. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui no lançamento do livro do professor Denis Coitinho, intitulado Contrato de Virtudes, volume 2, Normatividade e Agência Moral. Eu também estou de posse dos dois exemplares, não é? O professor Denis gentilmente fez o convite, e eu prontamente aceitei para fazer esse debate por tudo que nós temos hoje para receber dessa obra, que vai muito complementar, digamos assim, o debate na comunidade acadêmica. Como minha função é debatedora aqui, não é? Eu gostaria rapidamente apenas de fazer uma apresentação do professor Denis, muito sucinta, não é? O professor Denis é professor na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. A pesquisa dele em ética e filosofia política integra uma série de temas, intui racionalidade, prática, normatividade, justificação, teorias da justiça e das virtudes, responsabilidade moral e punição. O professor Denis também é bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq, e realizou o estágio CNPq, foi visto em escola na Universidade de Harvard, e fez o pós-doutorado dele na Long School of Economics and Political Science, e também aqui no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, é o nosso SEBRAP. Agradeço também a gentileza do aceito dos convites dos professores Leonardo Ribeiro, do FMG, o professor Delamar Poupato Dutra, da UFSC, e o professor Felipe Campeu, da Universidade Federal de Pernambuco. Sobre o andamento do nosso projeto, não é? De debate aqui, da nossa ideia de debate, nós seguiremos o seguinte formato. O professor Denis iniciará uma apresentação da ideia geral do livro, e nós seguiremos, então, com o debate na seguinte ordem. Inicialmente falará o professor Delamar, depois o professor Leonardo e o professor Felipe. Como funciona? O professor Denis fará a apresentação, depois os debatedores terão 30 minutos. 30 minutos para cada debatedor fazer uma apresentação das ideias gerais, depois o professor Denis tem cerca de 10 minutos para fazer a réplica, fazer, tecer alguns comentários sobre o que está sendo feito. Ao final, se nós tivermos tempo, nós teremos a oportunidade também de estender um pouco mais as discussões com os participantes do projeto. Parabenizo novamente o Denis, não é? Por mais essa obra, e espero que a gente aproveite muito o debate de hoje. Fernando, professor Denis. Muito obrigado, Ivandro. Bom, então, nesse início de apresentação, gostaria de falar de uma ideia geral do projeto. Dizer que esse livro, então, é o segundo volume de algo que eu estou pretendendo desenvolver, que é uma teoria moral mista, ou uma teoria política mista, juntando elementos normativos da ética das virtudes e juntando elementos normativos do contratualismo, do neocontratualismo. Eu, em 2016, lancei o contrato da virtudes 1, que é um subtítulo por uma teoria moral mista, onde ali eu procurava exatamente resolver alguns problemas complexos da ética, sobretudo o problema da responsabilidade moral e também da justificação da punição. E agora, nesse segundo volume, o foco recai sobre a questão da normatividade e agência moral, pensando no enfrentamento de determinados problemas morais e políticos, como o problema do desacordo moral, volta à questão da justificação da punição, também a questão da sorte moral em conexão com a punição, ou com a justificação da punição, e também a ideia de uma fundamentação da democracia e dos direitos humanos. Eu me recordo exatamente na resenha feita pelo professor Adela Mare, também quando eu apresentei o livro na UFSC, essa era uma crítica importante, parecia que existia uma ausência do tratamento desses temas mais políticos. E a ideia, exatamente, nesse segundo volume, foi tentar pensar uma certa extensão dessa teoria moral mista, que agora aqui estou chamando de uma teoria liberal comunitarista, e a teoria moral como uma teoria contratualista das virtudes, para tratar exatamente de determinados problemas na esfera política, até questionando e refletindo sobre o domínio mesmo do político. A ideia de... Acho que o primeiro capítulo da obra tem mais ou menos esse papel de tentar especificar o domínio mesmo do político. Eu falo na introdução que a inspiração dessa teoria está sendo uma inspiração do Adam Smith na teoria dos sentimentos morais, sobretudo porque eu acredito, e eu escrevi sobre isso, foi publicado primeiro como artigo, agora está como um capítulo de livro, que o Adam Smith seria um defensor de uma teoria mista, não puramente uma teoria liberal, mas também uma teoria, então, liberal comunitarista, ou liberal conservador, exatamente porque ele faz a defesa da conexão de quatro virtudes, que seriam virtudes privadas e públicas. O Adam Smith pensa que, para nós obtermos tanto a felicidade pessoal como a felicidade social, nós deveríamos conectar as virtudes do alto domínio, e essa é uma meta-virtude, para ele, muito próxima ao pensamento dos estoicos, a prudência, a benevolência, uma virtude cristã importante, isso conectado com a justiça, e a justiça, então, uma virtude pública e uma virtude negativa. Exatamente, a justiça, ele já a conecta no campo dos direitos, pensando que ser justo, nada mais é que respeitar direitos dos outros, como vida, liberdade, igualdade. Então, eu acredito que aqui, evidentemente, que não é uma cópia que eu estou fazendo do Adam Smith, porque a teoria dele é muito mais brilhante, mas eu acho que essa tentativa de identificar, já na literatura, da filosofia moral, determinados autores que procuraram estabelecer uma conexão entre a linguagem das virtudes e dos princípios, é exatamente isso que me serviu de inspiração. Bom, algumas beias centrais aqui, e que a gente pode aprofundar ao longo do debate, que eu acredito que sejam bastante importantes serem ditas inicialmente. Uma ideia que é central, exatamente, é a ideia de normatividade indireta, claro, já que o próprio subtítulo da obra chama normatividade e agência moral, quer dizer, qual é a concepção de normatividade que aqui está sendo trabalhada? Evidentemente, a minha proposta é fazer um certo afastamento em relação a modelos naturalistas e intuicionistas, não fazendo a utilização de fatos morais, com fundamentos de princípios, ou mesmo de virtudes, mas pensar a normatividade, então, não direta, não natural, mas uma normatividade indireta, onde nós aprendemos as regras, as regras, nesse caso aqui, as regras morais, no próprio grupo social, quer dizer, e isso também está na obra do Adam Smith, ele fala, nós aprendemos as regras exatamente no convívio social, sociedade é uma espécie de espelho para as outras pessoas, então, critérios de correção justo se aprende intersubjetivamente. Uma outra ideia que é muito cara aqui que eu estou defendendo, é a ideia de uma agência moral pedestre, quer dizer, evidentemente, aqui, estou procurando fazer uma contraposição a visões caricatas de agência moral que nós vamos encontrar na maior parte das teorias morais, ou nas teorias morais tradicionais, como utilitarismo, deontologismo e ética das virtudes. Veja, o agente moral no utilitarismo é o agente, o calculador, aquele que vai fazer o cálculo da maximização, não entram virtudes, não entram deveres, princípios, ou deveres universitários, o princípio, o princípio da maximização, mas não deveres universais, como respeito à dignidade humana e outros. Se nós olharmos no modelo kantiano, há também uma certa caricatura do agente moral que é aquele que tem que agir moralmente sem fazer o cálculo, ele não vai fazer o cálculo pelas consequências, escolhendo pelas melhores consequências, e também não vai levar em consideração a motivação interna, sentimental, que seria a própria de uma ética das virtudes, e ele vai ter que decidir, então, a partir exatamente de deveres universais ou absolutos. E, de outro lado, a caricatura óbvia na ética das virtudes é que a decisão, aquilo que deve ser feito ou não, sempre vai recair sob a deliberação do agente sem levar em conta o princípio instrumental e também a todos que estão no Zona Noite. Então, boa noite, professora Yara, boa noite, professora Lina, eu vou ver assim o breve presidente do Ritual. Confirmar aqui, eu acho que é o Rossi, quem é o Rossi, vocês podem lutar. Pronto, professor Denis, Denis, pode retomar, por favor. Só uma ventinha aqui, eu acho que eu vou colocar o Evandro como tornar anfitrião, pode ser, Evandro? Pode, por favor, obrigado, agradeço. E peço aos colegas que dêem uma olhada. Daí você pode desativar o som de todos, se for o caso, tá? Perfeito, farei isso. Tá bom. Pode ser. Então, essa caricatura da ética das virtudes seria que toda decisão é feita a partir de uma deliberação individual, particular, sem o uso de princípios universais. Poderia levar em conta as consequências, mas sem o uso de princípios universais. Eu acho que nesse modelo como eu estou propondo, o agente moral é tomado como aquele que vai ter que levar em consideração as consequências, deveres universais e também o seu caráter. Então, essa deliberação pessoal. Outra ideia muito cara aqui é a ideia de progresso moral e raciocínio moral em termos de graus e não em termos de tudo ou nada, o que eu acho também um grande problema na maior parte das teorias morais, tomar o conhecimento moral como um conhecimento absoluto do certo e errado. E por isso que em vários momentos, em vários capítulos, vai aparecer o método do equilíbrio reflexivo como, evidentemente, a minha tentativa de pensar um conhecimento moral moral de uma forma mais modesta. Evidentemente, o equilíbrio reflexivo vai nos apresentar um certo teste de coerência entre as nossas crenças morais com princípios morais e mesmo crenças científicas. Bom, essa ideia básica, então, eu diria, dessas quatro ideias básicas, elas têm um fundo comum que eu diria que é a intuição que eu tenho e eu estou procurando provar de uma certa maneira que essa intuição é efetiva, é que existem duas autoridades normativas diversas. Nós temos autoridade normativa em primeira pessoa e autoridade normativa em segunda pessoa ou terceira, mas, enfim, eu estou pensando aqui essa autoridade normativa como em segunda pessoa. Por exemplo, quando nós exigimos que os agentes sejam resilientes, leais, fiéis, moderados, nós temos exatamente uma autoridade normativa em primeira pessoa, porque o próprio agente, a partir da sua própria motivação, que deve perseguir esse tipo de excelência. Mas vejam como é absolutamente diferente quando nós falamos sobre que não devemos torturar ou não devemos estuprar, devemos respeitar as leis de trânsito. Parece que aqui as decisões subjetivas não se colocam como pode se colocar naquele nível da normatividade em primeira pessoa, onde, se alguém não for resiliente, não vai sofrer uma grande censura, ou se alguém for desleal ou não for moderado, não vai sofrer uma grande censura. Ao contrário, às vezes, inclusive, você não censura o agente porque sente uma certa compaixão da sua até fraqueza de vontade. A ideia de acrasia, por exemplo, mas no campo público, não. Quando nós estamos falando de respeito de princípios como dignidade humana, igualdade e liberdade, parece que a autoridade normativa não é mais em primeira pessoa e ela se faz uma autoridade normativa do próprio grupo. E o que isso parece mostrar? Que o problema, basicamente, não estaria na impossibilidade das pessoas usarem certos critérios normativos para o julgamento da ação. Mas a dificuldade pode estar exatamente que a gente quer exigir que os agentes usem sempre o mesmo critério normativo para essas duas situações diferenciadas. E é por isso, de uma certa maneira, pelo menos nós sabemos isso, que até hoje não houve, nós não chegamos a uma unanimidade a respeito de qual teoria moral nós deveríamos usar. Nós temos essas três teorias morais mais influentes ainda no debate. Mas o meu ponto central seria que o papel de uma teoria moral, de uma certa maneira, seria exatamente esclarecer para o agente como ele próprio julga moralmente, como ele faz o julgamento moral e apontar para possíveis contradições. Um exemplo que eu dou num capítulo sobre a democracia, as virtudes e a democracia, é que, basicamente, haveria uma simetria de censura nos atos de corrupção pública e corrupção privada. Se a corrupção é errada e nós censuramos fortemente alguém que comete corrupção no campo sendo um agente público, por que a corrupção no campo privado é praticamente desculpável? Parece que aqui haveria uma contradição. Se isso é errado e eu censuro o ato de corrupção de agentes públicos e não de agentes privados, vista a contradição, nós teríamos que reformular o nosso juízo moral e, por isso, o papel do método do equilíbrio reflexivo. Eu acredito que, basicamente, o método tem esse caráter de propor que a gente faça uma revisão das nossas crenças. Eu diria que, no meu entender, a característica central do método é a revisibilidade das crenças. Então, o papel da teoria moral seria apresentar ou oferecer para a gente morar padrões normativos. E, no meu entender, ela teria que oferecer padrões normativos, tanto das virtudes como também dos princípios, para nós podermos usar quando nós quisermos saber como agir, quando nós tivermos um certo dilema. E o problema das teorias tradicionais, como eu falava, parece ser uma certa restrição na forma de descrever o fenômeno. Por exemplo, essas teorias tradicionais não dão conta dessa dualidade normativa. Ou vão desconsiderar o âmbito da moralidade privada ou vão reduzir a moralidade privada ao âmbito da moralidade pública. Veja, por exemplo, tanto o utilitarismo, o modelo deontológico, se quiser pensar no neocontratualismo, todos eles, de uma certa maneira, são uma exigência normativa aos agentes que recaem sob um âmbito público. O ato é correto se ele maximiza o bem-estar. Ou, o modelo deontológico, o ato é correto se ele é universalmente desejado, o princípio. Ou o ato é correto se ele é aprovado por um princípio que não pode ser razoavelmente rejeitado. Mas é sempre um âmbito de uma perspectiva pública. Ao contrário da ética das virtudes, que, de uma forma geral, faz uma espécie de uma redução do justo ao bem. ou, então, daquilo que seria o âmbito público reduzindo para um âmbito privado que precisaria contar com a motivação do agente e com a sua deliberação ou com a sua boa deliberação. A solução, no meu entender, e é isso que eu proponho aqui nesse livro, é fazer uma distinção das esferas da moralidade privada e pública, mas fazer uma conexão entre elas. A ideia é distinguir claramente essas duas instâncias da moralidade privada e pública, mas estabelecendo uma ponte, estabelecendo uma conexão. Então, nós teríamos aqui, por um lado, princípios morais e, por outro lado, a decisão adequada do agente, a decisão virtuosa ou a eubolia. E aí, a ideia que nós poderíamos encontrar, a resposta seria estabelecer uma coerência entre virtudes privadas e virtudes públicas. Por exemplo, no contrato e virtudes 1, quando eu tratei do problema da punição, eu propus a conexão das virtudes de justiça, clemência e benevolência com a civilidade e razoabilidade, se eu não me engano. Agora, por exemplo, nesse segundo volume, quando eu trato do problema da democracia, o problema da estabilidade, ali eu proponho a conexão das virtudes privadas de autonomia e integridade com as virtudes públicas de razoabilidade e tolerância, para fundamentar a democracia, também quando eu falo na gestão, então, integridade de um lado e responsabilidade social. Por exemplo, algumas virtudes privadas não teriam papel aqui, como coragem, temperança, não seriam próprios, não são todas as virtudes que entram. E aí, a minha tentativa é de pensar quais as virtudes deveriam entrar, as virtudes privadas, deveriam contar para serem conectadas com virtudes públicas. Mas, enfim, eu não quero aqui, eu coloquei umas outras questões metaéticas e soluções de problema que a gente pode deixar para o debate. Muito obrigado. Obrigado, Denis. De imediato, eu passo a palavra para o professor Delamaro, então. 30 minutos, Delamaro, mas você pode decidir sobre como também, eu acho, conduzir a sua discussão com o Denis, obviamente. Bom, então, boa noite novamente, tá? Obrigado, Evandro, pela condução dos trabalhos aí. Obrigado, Denis, pelo convite, por ter lembrado do meu nome. Agradeço muito, fiquei honrado com esse convite. Queria cumprimentar os demais que estão aqui presentes, especialmente o Felipe e o Leonardo, que vai ser um prazer também ouvi-los depois. Bom, nós estamos aqui num momento, assim, para mim, muito importante, porque mostra que esses dois anos terríveis que a gente passou, resultou também em, enfim, produtos que a gente pode comemorar e pensar que também houve coisas boas, como, por exemplo, você ter, eu acho, produzido boa parte desse texto nesse período tenebroso. Então, assim, realmente, assim, me sinto como que saindo de uma escuridão e talvez indo para um mundo mais iluminado, tomar e encontrar aí o seu texto no caminho foi muito bom. Então, queria, enfim, agradecer a você por isso. O seu texto, ele é um trabalho hercúleo, você já tinha feito, já tinha lido com atenção, fiz a resenha, depois eu vou pôr mais adiante aqui o endereço para vocês, se quiserem dar uma olhadinha, é uma resenha curta, está publicada pela Síntese, do volume 1 do seu trabalho, e agora temos o volume 2, realmente cinco anos, Denis, foi em 2016 que você publicou o volume 1, agora estamos em 2022, saindo no final de 2021. Então, é um trabalho hercúleo, você tem uma capacidade de leitura e de organização dos argumentos extraordinária, então, assim, torna o texto também agradável de ler, você escreve bem, usa exemplos, situações que são da nossa cultura aqui também, brasileira, então, é um texto inovador também, em diálogo, ele não é, ele é um texto que usa bem, eu acho, das teorias, da bibliografia já existente, mas faz isso de modo inovador, então, assim, eu acho que é um texto bem-vindo e que vai ser importante, eu queria te dizer que eu próprio, por causa desse privilégio de ter podido ler o seu texto assim, para essa ocasião, já pus o capítulo 3, por exemplo, no meu programa de, eu tenho uma disciplina muitos anos de ética aqui, geralzona, assim, ética geral para o curso de secretariado, e sempre tinha esse tema da responsabilidade social e eu nunca me satisfazia com nenhum dos textos, eu acho que esse seu capítulo 3 aqui, ele é extraordinário, então, é um dos capítulos, por exemplo, que os estudantes vão ter que ler aí já no próximo semestre, né, mas assim, como tem o capítulo 3, tem outros capítulos, tem o capítulo 7, por exemplo, eu não vou aqui tratar praticamente dele, porque eu acho que eu não vi a menção aqui, mas o João Carlos Bruno Torres, da Universidade de Caxias do Sul, está organizando um workshop sobre o livro do Denis, que vai ser em julho, no início de julho, onde o texto será discutido capítulo a capítulo, e aí me coube o capítulo 7, que é justamente sobre a democracia, então vou falar pouco de democracia aqui hoje, porque nós teremos essa outra oportunidade, aliás, então também até um informe para o público, que se quiser um debate assim mais detalhado sobre o livro, haverá esse evento de julho, acho que nos dias 4 e 5, cada colega já está preparando uma leitura de cada capítulo, e depois haverá, então, o debate com o Denis também, inclusive a gente espera que seja nessa modalidade presencial, lá no, quando chegarmos em julho, tomara que não tenhamos nenhum revés nesse percurso de agora até lá, e que tenhamos que voltar para esse formato no qual estamos agora. Bom, dito isso, então, Denis, eu queria, e colegas, fazer, uma consideração assim mais geral do seu texto, também esperando que depois ache, por parte dos dois outros colegas, talvez mais, uma leitura mais detalhada, assim, e queria dizer a você também que, como todo grande texto da filosofia, um texto, na filosofia, ele se torna grande, não tanto pelos elogios que se faz ao texto, mas pelas críticas que são endereçadas a ele. Acho que os grandes filósofos sobreviveram ao longo da tradição, não porque eles criaram grandes consensos sobre suas teses, mas porque suas teses, na verdade, provocaram outras teses, críticas, bom, basta ver o exemplo do autor que você mais estuda, que é o Rawls, quantas críticas houve depois que a obra dele foi publicada, e ele próprio teve, inclusive, que revisar sua posição inicial, então, tem alguns aspectos que eu vou chamar a atenção aqui do seu texto, que é nesse sentido, eu acho que ele é um texto que cria o debate também, e talvez por um vício de leitura da nossa parte, que ficamos aí avaliando teses, dissertações, acho que a gente tem uma espécie de vício de encontrar coisas para perguntar, mas isso não significa que a minha leitura tenha sido majoritariamente nessa direção, ao contrário, prova disso, acabei de dizer para você que o capítulo terceiro acabei incorporando num programa de ensino que leciona há muito tempo, então, mas, enfim, para a ocasião aqui, eu resolvi pontuar aspectos que talvez pudessem engendrar um debate, então, gostaria que você entendesse nesse sentido, e não no sentido de que, ah, bom, mas ele não viu as outras coisas que eu escrevi no livro e tal, não, não é nesse sentido, é mais para justamente a gente ter aqui a opção de debater um pouco. Então, vamos lá. Eu tenho a impressão, Denis, que, assim, o seu livro, ele quer, né, encontrar um caminho para a normatividade e a agência moral, né, eu diria assim, ó, que você encontrou um bom caminho para a agência moral, um caminho, assim, acho que pouco questionável, assim, no intermédio entre o natural, né, o individual, o social, e que você mostrou exemplarmente, né, no tratamento da sorte moral e do direito penal, que você tomou, assim, como cavalo de batalha, eu acho como, digamos, uma espécie de ponto de fuga para análise dos seus conceitos e escolheu bem, porque ele é um, realmente um, um aspecto que não é só um, um, digamos, uma, um exemplo de sala de aula, né, um exemplo alapáfite, assim, não é só um exemplo, digamos assim, para a gente, não, é, realmente tem, nós condenamos pessoas, nós encarceramos pessoas, né, então, eu acho que você escolheu bem, assim, uma instituição, né, da nossa sociedade para analisar as suas teorias, tá, então, eu acho que essa parte ali da agência moral e da agência criminal, digamos assim, você foi muito feliz, assim, no modo como você tratou, né, algo intermediário entre, digamos assim, aquele tipo de responsabilidade moral, né, num sentido bastante idealizado, estrito, diríamos alacante, mais ou menos assim, né, o mundo, as inclinações, seja lá o que for, podem, influenciam, mas não determinam, né, as nossas escolhas, né, então, talvez uma posição, assim, mais de livre-arbítrio, né, e, por outro lado, uma, você também não adere a uma teoria, digamos, de caráter jurídico, ou estritamente jurídico, digamos assim, que põe entre parênteses essas questões de culpa, né, e tem o conceito de responsabilidade objetiva a sua formulação. Só o ponto de vista do direito, isso é conveniente, porque a gente não precisa entrar num domínio que não é aquele do jurista, né, então, no conceito de responsabilidade objetiva, o jurista não precisa perguntar para o psiquiatra, por exemplo, se a pessoa está saudável, ou tem um tipo de normalidade, aceitável, ele não precisa também perguntar para o filósofo moral o que seria uma ação culpável, estrito senso, né, então, essa mistura, digamos assim, do direito com a moral, eu acho que quem fez mais exemplarmente na nossa tradição filosófica foi Hegel, né, que no capítulo da moralidade, lá da filosofia do direito, vai buscar todos esses conceitos da moral para, digamos assim, dar uma subjetividade àquele, aquela, aquela entidade X que é uma pessoa abstrata, lá, considerada do direito abstrato, né, mas você não trilha esse caminho, então, e você deflaciona muito, digamos assim, a agência moral, né, mas não vai ao ponto da responsabilidade objetiva, que seria um conceito jurídico, né, que, aliás, é um conceito que está crescendo bastante, né, justamente porque ele tem, ele põe entre parênteses essas complexidades todas, né, e o, a responsabilização objetiva, ela tem crescido no mundo jurídico, né, há quem defenda que ela deveria valer, inclusive, para o direito penal, Hobbes é um exemplar, inclusive, desse, esse tipo de perspectiva, digamos assim, né, já que sabemos todos que em Hobbes não tem livre-arbítrio, né, bom, então, assim, esse caminho que você fez ali entre o próprio desenvolvimento científico, por exemplo, as questões sociais que estão envolvidas na ação, uma espécie de intencionalidade coletiva, de responsabilidade coletiva, de direcionamento, ficou, assim, um tratamento muito bom da agência moral. Essa foi a minha leitura, né, estou fazendo aqui algo mais geral, no entanto, eu entendi, assim, o seu maior problema, na verdade, não é esse da agência moral, né, o seu problema mesmo é o da normatividade, digamos assim, né, aí é que você tem o seu cavalo de batalha, né, e, e, claro, você, eu acho que vai bem na esteira da forte, sem comprometimentos ontológicos realistas, né, de tal forma que todas as teorias que põem entre parênteses um certo realismo acabam sendo teorias céticas ou teorias que não conseguem responder adequadamente, né, a essa questão. se você, por um lado, eu acho que você é sensível a essa questão da ontologia, eu vou tentar mostrar logo depois como eu acho que você é sensível a ela, mas você não pode dar um passo que os realistas dão, né, por quê? Por causa que você tem ali um, digamos assim, um comprometimento de paternidade que não, que proíbe você de fazer isso, né, que é o, o Rawls disse que a teoria moral ela tem que ser freestanding em relação a determinações ontológicas. Então, eu até acho que você tem uma queda, assim, por elementos realistas, né, mas você, eu acho que, uma psicanálise acho que mostraria que você tem uma queda, assim, por elementos realistas na sua teoria, mas você ali, você se proíbe, digamos assim, de fazer esse, esse passo, foi a minha impressão. Então, por que que eu acho que você faz isso, né, porque, porque você, você ali usa dos autores que relacionam a teoria moral, por exemplo, com qualidades secundárias, né, então diz assim, então o realista diz, tá, a sua moral aí não é uma qualidade primária, né, aí você diz, tá, tudo bem, não é uma qualidade primária, mas é um pouco parecido com as qualidades secundárias, então é como assim, se você se salvasse, um pouco, ao alegar, assim, que a moral tem a ver com qualidades secundárias, tá, porém, o seu, digamos assim, essa, esse caminho, ele tem os seus problemas, né, porque, ainda que você, digamos, conceda, então, que a moral tem essa teoria, essa analogia com qualidades secundárias, ainda assim, a cognição que resulta disso, é, digamos assim, é muito ruim para a moral, por quê? Isso, no contraponto, eu acho, com as qualidades secundárias, porque, veja bem, o seu texto, né, o seu próprio, o seu, o texto que você escreveu, diz que no caso das qualidades secundárias, ainda há algo no mundo que responde pelas qualidades secundárias, por exemplo, naquele caso que você trabalha das cores, há um comprimento de onda, que então é visto pelo olho humano, por exemplo, do modo Y, né, de outro lado, parece se tratar de uma propriedade, né, a, é, que existe para nós, mas que, é, digamos assim, não faria diferença para a própria cognição do mundo, por exemplo, se outros seres tivessem, não tivessem olhos, por exemplo, ou, ou tivessem olhos que vissem o mundo, olhos diferentes dos nossos, por exemplo, né, bom, se é assim, nós temos um problema, porque, digamos, essa analogia com as qualidades secundárias, ela vai ter um problema que a moral não vai poder cumprir, que é uma, há algo lá no mundo que, digamos assim, a partir daquilo, sobre aquilo, a gente faz uma espécie de projeção, vamos dizer assim, né, que seria, então, as teorias morais, né, então, por exemplo, a gente sabe que o Doro, por exemplo, na, na, na interpretação que ele fez de Hobbes, ele fez um pouco isso, por exemplo, dizer que a ética em Hobbes se construiria sobre as noções de prazer e dor, mas como uma projeção, né, sobre esses, esse elemento sensível, digamos assim, né, então, assim, talvez o meu ponto aqui seria, né, o, o que você ganhou propriamente com essa analogia, é com as qualidades secundárias, tá, para o seu ponto de vista, tá, o segundo, a segunda forma que você argumenta ali em relação ao realismo é ao estilo Putnam, né, argumentando na analogia com a matemática, né, claro, o Putnam tem aquela ideia lá de que números não são algo no mundo e, ainda assim, seriam objetivos, pronto, então, então, claro que fica confortável, e ele diz, bom, é confortável, então, para o filósofo moral dizer, tudo bem, ó, você não pode dizer aí que porque não tem morons no mundo, né, como diz o Dwork, não tem morons no mundo, então, então, haveria um completo subjetivismo, relativismo, não, porque, bom, então, por que você não desiste da matemática, já que a matemática também, não tem lá, enfim, átomos de matemática no mundo, né, e mesmo assim, a matemática é objetivo, né, eu não sei se essa estratégia que você, eu acho, toma um pouco do Putnam e outros ali, porque, assim, primeiro, a matemática, ela é aplicável à natureza, basta ver, por exemplo, o que o Galileu Galilei diz, né, de que o livro da natureza, né, tá escrito em linguagem matemática, e se a gente quiser entender essa natureza, precisa matematizá-la, então, o fundador, né, quase da física moderna, já estabeleceu uma conexão muito grande entre natureza e matemática, que eu não sei se nós podemos dizer o mesmo, por exemplo, a moral, né, depois, a matemática tem uma linguagem própria, muito artificial, que a moral não tem, por exemplo, é possível fazer um cálculo, porque ela é uma linguagem, que não é uma linguagem natural, é uma linguagem artificial, né, então, há quem diga que se um extraterrestre chegasse ao Brasil, ou Brasil ao mundo, ele conseguiria entender um teorema matemático, se ele se aplicasse lá, porque aquilo lá seria um, digamos, algo tão formalizado, que ele não precisaria da nossa linguagem natural, digamos assim, para conseguir entender, por exemplo, a demonstração de um teorema e assim por diante, né. Depois, depois tem, ainda assim, eu acho que com o Louciano, Denis, aquela formulação do Kant, né, de que não dá para aproximar filosofia e matemática, porque a matemática é definicional, né, e a filosofia não, a filosofia, ela tem que encontrar os conceitos, digamos assim, por análise, né, a matemática não, ela define os conceitos, então, tudo bem, se você define os conceitos, então, na crítica da razão pura, o Kant disse lá, que não tinha como fazer essa aproximação de filosofia e matemática, então, mas, enfim, com isso eu não quero dizer assim, eu só estou perguntando aqui pelos comprometimentos ontológicos, é claro que, ao final, o que eu estou, digamos assim, a rigor, perguntando para você, é que você fez essa reconstrução toda, digamos assim, que pareceria que você ia ter uma pegada ontológica, assim, parecida com Putnam, ou um pouco lá das qualidades secundárias, mas aí você vai para os braços do contextualismo de Rorti e do comunitarismo de Taylor, tá? Então, é isso que eu queria um pouco, que você falasse um pouco sobre isso, tá? E queria ainda fazer duas provocações a você, tá? Esse é o meu questionamento um pouco ali, digamos assim, desse desenrolar ontológico que você faz ali, analisando as qualidades secundárias, analisando ali a relação com a matemática, e depois, na verdade, indo para o contextualismo à la Rorte, assim, para um comunitarismo à latelo, tanto que você quase nomina a sua teoria de uma teoria liberal comunitarista, né? A minha provocação a você é a seguir, Denis, Um outro aspecto que eu fiquei, claro que aí tem, digamos assim, o meu vício de leitura, claro, porque, como muitos de vocês sabem, eu sou um leitor de Habermas e tal, e eu vi muito nessa sua coisa ali, comunitarista e comunitária, a questão da intersubjetividade, eu acho que, digamos, a intersubjetividade bateu a sua porta, e você deu uma resposta a ela comunitarista, tá? Aí a minha pergunta é, e você não chegou a considerar, fiquei curioso, porque como eu estou tendo a oportunidade aqui de provocar você, quem sabe eu satisfaça minha curiosidade, tá? O Habermas não chegou no seu radar, porque ele tem uma outra solução para a intersubjetividade, que não é comunitarista, tá? E aí, digamos assim, teria que fazer um cotejo aqui, entre a solução, digamos, comunitarista, que você adere bastante, é claro que você reformula muito o comunitarismo e tal, o contextualismo, mas o Habermas deu uma outra solução para o problema da intersubjetividade. Assim, eu... Muito da sua busca pela normatividade tem a ver com essa questão da intersubjetividade. você fala muito, mas muito mesmo dessa perspectiva de segunda pessoa, né? Que, na verdade, é um pouco uma pergunta pela intersubjetividade. Então, uma forma de responder a isso é pelo comunitarismo, né? Por tradições fortes, né? Você pode... Você tentou também, eu acho, uma resposta, mas que não avançou muito, que foi no sentido, eu acho ali... Você dedicou um capítulo inteiro ao Adam Smith, né? Da simpatia. Ali é uma outra forma de dar conta da intersubjetividade, pela simpatia, né? Mas acho que você falou mais como exemplar de como seria uma perspectiva mista, mas você não... Eu acho que muito não acatou essa perspectiva baseada em sentimentos. Acho que preferiu uma outra solução, né? Então, essa é uma... Enfim, eu queria, assim, uma curiosidade, né? Como é que ficou... Considerando que o Rawls teve um debate com o Habermas ali também, né? Tem ainda mais uma questãozinha aqui, Vênis, que é a seguinte, né? Assim, digamos assim, a recuperação que a modernidade faz da doutrina da virtude, ela deflaciona muito o tratamento da virtude e da questão da felicidade. E a doutrina da virtude, ela é incorporada, né? Kant é exemplar disso, sem os elementos da felicidade. E muitos autores, por exemplo, se nós tivermos oportunidade, né? Como dizia o professor Baltazar, se ambos estivermos vivos até julho, né? E o mundo não tiver terminado, né? Porque ele sempre punha essa condição ontológica, que agora, com uma guerra, parece bem realista, né? Bom, então, a virtude, ela foi, digamos assim, recepcionada, mas de forma deflacionada das questões de felicidade. porque isso já era um pouco problemático lá na Grécia Antiga, né? Haja vista, por exemplo, o debate que houve entre os filósofos e os sofistas, que nunca concordaram que a felicidade estivesse ligada à virtude, né? Eles tinham uma outra, um outro encaminhamento ali para essa questão, né? Nesse livro, Denis, que você, inclusive, tem um artigo organizado pelo João Robos, né? Você lembra desse livrinho aqui, né? Sobre ética das virtudes, né? Então, eu, por exemplo, tenho um texto ali que eu mostrei um pouco como, por exemplo, ali no início da modernidade, o Grótios, por exemplo, já tinha problemas com essa noção de virtude ali, felicidade, né? Ele dizia que o próprio Aristóteles não conseguiu levar até o fim a sua doutrina das virtudes, ele meio que forçou a barra para umas virtudes que não tinham mediania ali, mas ele já tinha sido... Para umas tinha, mas para outras não tinham, tanto que o Grótios diz, olha, na verdade, o Aristóteles tinha um outro critério, não era bem o da mediania, era um critério de reta razão, que seria um pouco diferente. O São Tomás, por exemplo, também teve problemas na reconstrução que ele fez de Aristóteles, porque, por exemplo, as virtudes teologais não cabiam à mediania, porque não tinha sentido dizer que, por exemplo, estar próximo a Deus tinha que ter uma mediania... Não, não. Quanto mais próximo de Deus, melhor para São Tomás. Então, assim, só que você recepciona muito ali as virtudes como uma questão de felicidade, né? Eu digo isso sobre o nosso encontro de Caxias, porque depois eu quero, claro, explorar isso em relação à democracia e à política que vai ter um impacto. mas já menciono por hora essa sua correlação entre as virtudes e a felicidade. Eu estou dizendo isso porque eu não sei o quanto você resgatar a questão da felicidade é importante para o seu projeto. Eu terminei a minha resenha publicada em 2018 pela Síntese pedindo a você pela aplicação da teoria mista aos direitos humanos, tá? E agora eu termino esta minha fala pedindo que você, daqui talvez alguns cinco anos, aplique a sua teoria mista para a economia, né? Porque eu acho, assim, que esse é um grande domínio da filosofia rolsiana esquecido pelos rolsianos, eu diria, muito esquecido, né? Mas, assim, eu acho que o Rawls ele teve um ponto ali importante que foi ter um princípio de justiça exclusivo para a economia, né? E aí muitos dos conceitos, como dizia o Wittgenstein, né? Na pedra dura, pá em torta, né? Então, assim, por exemplo, mérito, como é que fica em relação à economia, né? redistribuição de renda e riqueza, eu acho, assim, que tem... Enfim, quem sabe você nos brinde aí no futuro, né? Com um texto sobre economia, direitos sociais e a teoria mista, tá? Então, Evandro, obrigado, né, pela oportunidade, eu acho que a minha manifestação era essa e eu queria a curiosidade de ouvir você, tá? Obrigado. Obrigado, Delamaro. Obrigado pelos 30 minutos, assim, cronometrado, foi ótimo isso. Faço a palavra diretamente para o Denis. Denis, por favor. Muito obrigado, Delamaro, pelas questões e pelas provocações. Vou aceitar essa sugestão, então, de enfrentamento do problema da economia. Estava tentando já pensar algumas coisas, foi um problema do risco e algumas coisas, mas isso é bastante complexo. Acho que vai ser para o quarto volume, porque o terceiro, só faltam três capítulos, o terceiro é só sobre o problema do conhecimento moral. E aí, de repente, depois, então já, eu já não tinha ideias, agora já tenho ideias para o quarto, então, tá bom, vamos começar. Sobre essa questão da normatividade, eu acho que você levanta um ponto crucial, né? E é exatamente a ideia que eu estava, que eu estou procurando buscar, de normatividade de agência moral, uma espécie de um meio-termo, um híbrido. Eu gosto de meio-termo, não adianta, né? Eu, antes de ser rouseano, fui aristotélico, ainda soube, então, e aí o problema de fazer a psicanálise, porque você vai na psicanálise, você mata um pai, mas quando você tem dois, não resolve, né? Essa eu quero ver, como é que você mata dois pais, né? Você mata uma e tem o outro, depois mata o outro e tem... Por isso a ideia de uma teoria vista, mas, enfim, uma concepção de normatividade de agência moral que não implicasse em certos problemas, problemas de dualismo, por exemplo, que vai defender essa desconexão absoluta entre fatos e valores. Isso eu acho um grande problema. Eu procurei, sei lá, no primeiro volume, tratar mais longamente a esse respeito, tratar do problema do input solipsista também, quer dizer, lá pelas tantas, você está tirando de você mesmo para estabelecer o critério absolutamente problemático. Então, essa tentativa híbrida, digamos assim, eu diria, é uma tentativa de nem tomar as crenças morais como objetivas e nem subjetivas. mas deixa eu voltar a ideia de normatividade. Eu usei e achei muito interessante um exemplo que o Adam Smith dá na teoria do centro de graças morais, que é sobre um dilema, a ideia de um fundamento, o fundamento da obrigação. Ele imagina a situação que você é obrigado a... Enfim, você promete para um bandido que você vai pagar uma quantia para ele. Então, você tem um problema aqui. Devo cumprir a promessa, mas feita a um bandido, quer dizer, feito sob coerção? Aí ele diz assim, bom, olha bem, as respostas habituais que a gente tem a isso seria pela casuística, que seria o modelo medieval, de resposta, você tem que cumprir a promessa, porque senão você perde a honra. A excelência me cobra que eu vá cumprir a promessa, mesmo que seja feita sob coerção. Vamos lembrar Sócrates. Tenho que agir de forma justa, mesmo que, enfim, esteja sendo condenado injustamente a algo assim. Essa ideia de uma... quase de um dever superrogatório. Mas, de outro lado, a jurisprudência diria que eu não devo pagar nada ao bandido, porque, no final das contas, como ele está me coagindo, então ele não tem nenhum direito. A solução do Adam Smith é tão inteligente e, de novo, eu acho que cada vez eu quero explorar mais as soluções que o Adam Smith deu. Ele é um tipo de teórico, você sabe que a gente não estuda muito o Adam Smith. O Adam Smith é bastante estudado na economia e mal estudado, porque o pessoal não lê até a última parte. A riqueza das nações tem cinco partes, são dois calhamaços enormes. A quinta parte ele fala de justiça distributiva, imposto, imposto progressivo e coisas do gênero. Mas, na teoria dos sentimentos morais, ele não é aquele filósofo que está muito preocupado com conceituação, com questões teóricas. Parece que ele tem uma abordagem bastante pragmática em resolução de problemas, o que eu gosto muito. Então, daí ele pensa assim, olha, depende da quantidade do dinheiro, por exemplo. se for um valor muito pequeno, sei lá, cinco libras, alguma coisa assim, você paga, porque, no final das contas, todo mundo deseja ser honrado e cumprir a promessa. Agora, se você prometer mil libras, cinco mil libras, não, aí você não deve pagar. Por quê? Porque daí você vai colocar em jogo a felicidade da sua família. Quer dizer, você pode colocar a sua família em ruína porque você vai pagar o bandido. Então, aí ele formula um princípio, devemos ser, enfim, virtuosos ou devemos cumprir esses deveres imperfeitos desde que isso não se contraponha a um dever perfeito, que seria do cuidado à família ou o bem comum. Eu acho que essa é uma... São saídas bastante interessantes, onde, fundamentalmente, veja, o critério, então, dado não é um critério apenas dado pelo indivíduo e não é um critério puramente externo que você vai encontrar na natureza ou que você vai intuir via a razão. E aí é o que eu diria, quer dizer, eu realmente, não é, fico, e eu reconheço isso, eu fico numa posição intermediária entre realistas e antirrealistas, nesse caso, mas, sobretudo, porque eu quero evitar o quê? De novo, essa perspectiva de pensar de juízos morais como objetivos, aí eu teria que comprar as teses ou naturalistas ou intuicionistas. E aí eu acho que eu procuro dar conta disso a todo momento, dizendo quais são os problemas que o naturalismo nos traz, sobretudo o reducionismo e o intuicionismo. Mas, por outro lado, também tomar crenças morais ou juízos morais apenas como subjetivos, nos leva exatamente ao problema de você não ter um parâmetro comum. Então, também quero evitar o emotivismo, o subjetivismo e o emotivismo. Por isso, essa ideia de um cognitivismo aqui, contextualista. Mas, enfim, seria essa ideia de pensar em verdades morais sem esse true maker, sem esse fundamento último. Mas onde é que está a verdade moral? Bom, está na nossa própria vida social. Por isso que essa ideia também foi uma ideia do Adam Smith, essa ideia da normatividade indireta. Quer dizer, eu aprendo a regra social na própria sociedade. Eu admitiria um naturalismo, não tenho nenhum problema em admitir um naturalismo, até porque, quando eu tratei do progresso moral, eu, lá pelas tantas, acabei defendendo isso, dizendo, o que é o progresso moral? A gente foi ampliando o círculo moral ao ponto que apenas a gente protegia um grupo pequeno, sei lá, uma família estendida, 25, 100 pessoas, e foi protegendo mais pessoas. Então, por exemplo, essa ideia, o critério normativo da proteção, eu posso tomar ele como, de um ponto de vista natural, a proteção, proteção aos seus, e isso foi se ampliando ao longo do tempo ao ponto de a gente incluir outros povos, animais não humanos, natureza, de uma forma geral. E um outro critério que seria o próprio critério da equidade, o critério da justiça. Imagina a situação que a gente está caçando junto um mamute e lá pelas tantas um só diz assim, não, eu vou ficar com toda a comida do mamute. Não, se nós todos trabalhamos aqui, enfim, nos esforçamos e estamos correndo perigo, nós também temos aqui direito a uma parte. Você pode pensar isso do ponto de vista naturalista sem contar com o true maker, mas entendendo a própria especificidade da nossa espécie, a própria realidade da nossa espécie, que é uma espécie social e muito sofisticada. Apenas dizer que nós somos uma espécie social é pouco, quer dizer, a gente tem uma complexidade da forma que nós fomos inventando critérios para viver em comum que é impressionante. então eu diria que aqui eu não sei. E esse é um trabalho que está em aberto, eu cada vez tenho estudado mais questões de neurociência, querendo entender mais uma perspectiva evolutiva sem cair no naturalismo, porque, de novo, eu poderia aceitar isso como a natureza moral, certo? Só que isso não me explica uma deliberação complexa como essa que eu falei aqui. Devo cumprir a promessa dada pelo bandido? Aqui nós vamos precisar de outras coisas. Esses critérios seriam, explicariam o começo da moralidade, mas não a situação atual que ela se encontra, que ela parece requerer, evidentemente, um modelo deliberativo muito mais complexo. Então, a minha proposta é muito mais, eu estou bastante preocupado ou bastante interessado, claro, nós somos filósofos, então temos que apresentar fundamentos, daquilo que a gente propõe ou argumenta, mas eu estou muito preocupado em propor soluções a problemas. E por isso que eu acho que a grande questão é agora ver o método do equilíbrio reflexivo e vendo ele resolvendo problemas. E aí até as questões de economia, como você já sugere aqui, mas cada vez mais eu acho que eu estou querendo agora chegar no momento de aplicação. Então, o método está aí, o fundamento está aí, agora tem que ver de que forma a gente resolveria os problemas sem estar muito preocupado com isso, porque, por exemplo, veja, no terceiro capítulo que você falou, e ali eu trabalho várias coisas, mas eu me contraponho à posição normativa do Parft, que para ele a normatividade moral está no mesmo parâmetro da normatividade matemática. Da mesma forma que eu vou ter verdades morais, da mesma forma eu tenho verdades matemáticas e lógicas. Claro, eu gosto muito do Parft porque ele é contra os naturalistas, contra os emotivistas, então a gente fecha 99%. Os inimigos dele também são os meus inimigos. E ele propõe uma teoria mista também, ele propõe uma teoria tripla, mas é entre o utilitarismo, o cantismo e o neocontratualismo, não entra a ética das virtudes. Cantismo e neocontratualismo não mudam muita coisa. Por isso, essa ideia de teoria mista, quer dizer, para mim, no neocontratualismo você já tem o consequencialismo, sem ter o ônus do utilitarismo. E com a ética das virtudes você tem a motivação em primeira pessoa, mas eu levo muito a sério a proposta do Parft nesse sentido. Então, sim, a normatividade seria intersubjetiva. Agora, explicar isso em detalhes, eu literalmente não tenho condições ainda de lavar para isso, mas eu acho que aqui tem um ponto muito importante, quer dizer, a normatividade não seria nem objetiva e nem subjetiva. Por isso, esses exercícios, o equilíbrio reflexivo eu acho que mostra que a normatividade pode ser encontrada exatamente quando nós vamos questionar as nossas próprias posições frente a posições de outros, frente a posições de outros, por exemplo. Bom, falando no cantismo, o neocontratualismo, aí você fala, por que não, Rademanns, eu realmente gosto de muitas coisas em Rademanns, mas realmente nunca cheguei a assumir as posições rabemazianas de uma maneira mais forte, talvez por um preconceito meu. Sempre vi Rademanns muito comprometido com o cantismo. E como eu estou querendo aqui evitar dualismos, então, mas eu já li coisas do Rademanns onde ele claramente está mostrando a sua separação em relação a Kant. Você sabe que Brawls também se fala muito e tem elementos kantianos fortemente, mas tem elementos que você claramente identifica uma separação. Então, o autor pode vir mais na discussão com certeza. Última questão sobre as virtudes, eu diria, veja, veja esse momento da pandemia. Se ele não mostrou para nós a grande necessidade da linguagem das virtudes. Foi mal começar a pandemia que se disse que você tem que ser resiliente para aguentar ficar em casa, tem que ser prudente para usar máscara, não ir no carnaval em Santa Catarina, atrás do trio elétrico, em Olinda, tem que ser muito prudente, porque senão você vai atrás do trio elétrico, não passa álcool gel e assim por diante. Não pode ser ganancioso, não pode aumentar os preços, então tem que ser justo, tem que distribuir, não sei o quê, só que ninguém está, ninguém foi educado para as virtudes. E eu acho que aqui tem um ponto central. Nós temos um modelo político muito ruim, não é só do Brasil, é um modelo político muito ruim, porque ele é, em princípio, ele é liberal, no sentido que ele tem uma neutralidade ética. E cada vez eu estou mais convencido que isso é insuficiente. Mas também, por outro lado, reivindicar um modelo forte comunitarista vai implicar em paternalismo e vai implicar que você vai ter que punir os indivíduos também por erros privados. Então, como equilibrar isso? Eu acho que sim, é usar a linguagem das virtudes, mas de uma forma mais desinflacionada. Eu acho que essa é uma solução ou é um caminho, porque a linguagem das virtudes está sendo cada vez mais utilizada, desde, sei lá, no emprego, no mercado de trabalho, enfim, na pandemia e etc. Então, não sei se necessariamente precisaria trabalhar essa questão do ponto de vista com as suas complexidades teóricas, porque nós já usamos na nossa linguagem cotidiana e temos e vemos a necessidade de contar com agentes virtuosos. Eu estaria mais preocupado em dizer o seguinte, bom, então o que a gente tem que fazer para tornar indivíduos virtuosos, já que a virtude não é uma questão teórica, ela não é um saber que, ela é um saber como. Então, nós teríamos que propiciar exercícios para ter habituação. Bom, então teríamos que pensar na educação, eu acho que seria um outro ponto importante também, além da economia, pensar que tipo de educação nós precisamos ter para desenvolver determinadas habilidades, competências nos agentes morais para viverem numa democracia com pluralismo, mas com respeito, quer dizer, respeito ao outro, com tolerância, respeitando deveres perfeitos, evidentemente, e de repente alguns deveres imperfeitos, só alguns, vamos ver quais eles seriam. E no final das contas, você não precisa usar o termo felicidade, eu acho que essa seria a questão, você usa o termo da moda, você precisa da felicidade para ter sucesso, sei lá, até um coach usa esse tipo de linguagem, você precisa de resiliência para ter sucesso, você precisa de tal coisa para ter sucesso, ser bem sucedido e assim por diante, a gente não precisaria ter esse comprometimento ontológico que é bastante pesado na ética das virtudes e por isso que eu fico sempre com quase que um esboço da ética das virtudes que vem a partir de Aristóteles, de como eu interpreto Aristóteles, sem desenvolver muito. E contemporaneamente, Delamaro, só para encerrar essa parte, cada vez mais, inclusive pensando na perspectiva da epistemologia das virtudes, não só na ética das virtudes, parece muito importante para nós também procurarmos determinar a responsabilidade epistêmica do agente, além da responsabilidade moral. Mas nós podemos fazer um tratamento das virtudes como um traço comportamental que é desejado porque nós achamos que com esse traço comportamental os agentes vão ter sucesso, felicidade na sua vida sem precisar compreender, digamos assim, com maior profundidade ontológica. Mas eu aceito a sugestão e muito obrigado. Obrigado, Denis. Agradeço o Delamaro também pelos comentários. Eu sei que, Delamaro, nós estamos um pouco em cima do horário. Eu acho que, reforçando o que o Delamaro falou, nós teremos um evento na UPS. Eu acho que o Delamaro e o Denis continuarão esse debate e terão muitos acréscimos aqui. Eu só faço rapidamente a amensão. O Delamaro usou um termo que eu achei interessante, comprometimento de paternidade. Eu acho que isso mostra, de certa forma, também a construção teórica que o Denis vem desenvolvendo ao longo do tempo. essa teoria que vai se consolidando e se aplicando cada vez mais na prática. Então, reforço de novo o nosso evento dia 4 e 5 de julho para debater o texto do Denis com mais detalhes na UPS. E o Delamaro também colocou aqui o link para a resenha que o Delamaro fez do primeiro volume. Sem mais delongas, passo a palavra para o Felipe. Obrigado, Delamaro. Obrigado, Evandro. É um prazer estar aqui hoje. agradeço também a Denis pelo convite. É realmente um privilégio como o Delamaro falou, a gente ver no meio de tempos tão sombrios, tanta dificuldade a gente poder ver aqui a maturidade da comunidade filosófica. Eu acho que a melhor coisa que tem e que tem acho que crescido e amadurecido entre a gente é isso, é bater ideias. A gente viu a urgência disso na pandemia, lembrando até também o trabalho ali na UFSC também, a produção de material muito interessante, reflexões em tempos de pandemia e a gente vê a urgência de nós, eu diria, como comunidade filosófica, filósofos, filósofos aqui no Brasil, a gente está continuamente sendo provocados a oferecer reflexões, a oferecer respostas a demandas normativas, que eu acho que, enfim, eu diria, se não formos nós, quem será que vai pôr os limites, vai guardar o lugar, para usar o termo mais rápido, mas eu acho que se a gente, se não vai ficar o Elon Musk determinando o que é que vai ser a lei do espaço, e é um pouco o que a gente está vendo, é o mercado colocando aí as suas leis, então se a gente não ocupar esses espaços num debate público, alguém vai estar ocupando, e eu gosto muito de acompanhar o trabalho de tênis, já aí trocando figurinhas aí um tempo, acompanhando os textos também lá no Estado da Arte, a gente tem aí de vez em quando publicado, e eu vejo ali uma interessante exemplo disso, uma forma de contribuição filosoficamente sofisticada, sem vulgarizar, digamos assim, mas ocupando um espaço também num debate público, lidando ali com questões como de fato tem presente no livro, que ela trouxe isso muito presente, como uma qualidade, está enfrentando ali questões altamente espinhosas, se a gente for pensar os dilemas éticos aí agora, que a gente está vivendo nos pós-pandemias, enfim, agora temos aí, a gente nunca imaginaria que estaria chegando nesse ponto também belicoso, e aí a gente vê de fato como esse lugar aí de realmente pensar ideias, eu acho que isso é fruto de um amadurecimento também entre a gente, está no lançamento de um autor, um filósofo, que está propondo uma teoria, e eu acho isso realmente sensacional, foi um privilégio também estar debatendo em torno disso, lendo o trabalho de Dennis, que eu já acompanhava também desde essa publicação do primeiro, e aí é legal porque Dennis até cita também no livro, a resenha do Belamar, e isso mostra um amadurecimento de um debate, de um diálogo entre a gente, e eu acho que é isso que mostra também a qualidade que já existe na filosofia no Brasil. Bem, dito isso, eu gostaria assim, talvez a minha contribuição aqui que eu pensei hoje vai ser um comentário também, digamos, mais panorâmico, e dentro desse espírito de entrar num confronto de ideias, em torno de certos argumentos ali que Dennis traz, e eu diria sobretudo dos pressupostos, eu vou, talvez um desafio aqui de tentar aquilo que aparentemente seria uma crítica externa tornar uma crítica interna ao livro e de uma maneira produtiva, enfim, eu acho que é o trabalho de um diálogo, de uma crítica, eu acho que parte daí, e aqui um pouquinho um modo como eu também vejo esses problemas, um pouco a crítica vai ser para a gente começar um diálogo que depois a gente pode continuar aí. Se a gente pensar boa parte das teorias morais, sobretudo na modernidade, ela compartilha de algo que eu acho que está muito presente também ali no livro, que remete, quer dizer, que não é só um problema moderno, mas que também é bastante anterior, que é essa tensão entre o privado e o público, o problema de antigo aqui, se a gente quiser voltar ali, como isso eu diria que quase que estabelece um vocabulário e uma gramática normativa, digamos assim, da nossa civilização, essa tensão aqui, que na modernidade evidentemente assume um problema, eu diria, mais elaborado dessa tensão, porque você tem ali uma definição de subjetividade, digamos, já mais forte, com o pressuposto, como aquilo, enfim, que Hegel, querendo fazer uma forma de conciliação, ele dizia, isso aqui é a herança da modernidade, você tem um princípio ali da subjetividade em relação ao qual não deveríamos retroagir, retroceder, digamos assim, e como levar a sério essa tensão, assumindo essa centralidade do sujeito, mas dentro dessa tensão ali entre essa dimensão digamos do privado que vai assumir diversas formas, a forma como Kant também vai partir de uma distinção da moral e ética de uma maneira muito incisiva, o próprio utilitarismo de algum modo vai estar lidando com isso, a ética das virtudes também, a tradição liberal de uma maneira geral ela vai e aqui talvez seja o grande talvez a forma que eu diria que dentro que politicamente mais performou se a gente pensar as instituições da democracia moderna ela assume uma feição de uma democracia liberal assim que o grande desafio é dizer, olha, como é que a gente vai lidar com essa dimensão de um Estado que vai lidar com essa dimensão pública por dentro das leis sem interferir naquilo que seria projetos particulares de vida boa isso aqui basicamente é a forma que a gente lida hoje enfim sem querer chover muito molhado mais ou menos acho que familiar aqui mas digamos assim esse ao pôr esse problema você tem diferentes formas de solução Denis está apresentando ali uma com uma teoria moral mista que a princípio eu sou muito simpático a Adam Smith então trazendo aqui pela solução então enfim como eu tenho trabalhado essa questão também das emoções políticas dos sentimentos e tal concordo plenamente que há uma leitura muito enfim se os liberais assumissem o Adam Smith problem de maneira séria e assumissem o lugar que a teoria dos sentimentos morais tem até pressuposto de pensar um livre mercado e que Denis diz que nem muito bem lembra que nem é tão livre assim você depois vai ter toda uma defesa de como é que a gente vai ter escola iluminação pública enfim aquilo ali também está muito central no problema de Smith e mais central ainda pensar quais são esses pressupostos e até eu diria de uma forma de como Denis lembra de uma educação também aqui dos sentimentos que vai ser um tema que tem voltado no debate ali desde as luzes como o Denis também traz no livro enfim você tem várias formas de pensar esse processo de uma educação como um pressuposto para pensar o que seria de fato essa digamos antes de chegar de uma ideia de público como isento digamos dessa dimensão de como o privado interfere ali no público ao meu ver então a Desmitter é um interlocutor aqui bastante instigante para a gente pensar que até como empatia como solidariedade é um processo também de construção social que portanto não existe somente essa ideia de um enfim de um indivíduo ali isolado ao mesmo tempo a forma como isso chega eu diria talvez no mainstream do debate e aí um pouco dessa tradição que parte de Kant que atravessa Rawls que chega até em Habermans né e que eu diria que parece que forma o modelo das nós do nosso modo de entender a democracia moderna né ela ao meu ver é ao assumir essa radicalidade entre uma distinção entre privado e público entra em um monte de problemas assim eu não vou assim mostrar o modo como eu mas só para resumir ao meu ver se negligencia aqui tanto uma dimensão ia colocando assim grosso modo de como a própria esfera do privado ela é atravessada por uma gramática pública então a dimensão de normas e padrões que definem o próprio horizonte de vida boa uma esfera de trabalho uma esfera enfim de configurações familiares esferas amorosas enfim aquilo que eu vislumbro como a dimensão de vida boa isso aqui é eu não eu não vejo como uma propriedade do sujeito dentro de uma lógica portanto privada então você tem aqui uma uma interferência já um vocabulário uma semântica que já é intersubjetivamente compartilhado e portanto ele é de algum modo político enquanto uma forma de definir quais são os horizontes possíveis de vida boa por outro lado você tem uma dimensão do privado que dentro de uma tradição liberal se a gente lembra sobretudo de Isaiah Berlin como há uma forma de responder até esse risco que seria assim como é que o político e eu concordo com a intuição de Berg o perigo político de você não fazer essa distinção é do político chegar dentro do vocabulário político você determinar o que seria essas formas de vida boa então a solução liberal ela é a solução digamos mais prudente mais modesta até de dizer olha não cabe a uma teoria normativa política interferir nesse horizonte privado então do que é que eu defina para mim como sendo essa realização da minha liberdade dentro daquilo que eu defino como meu projeto de vida é uma solução bastante tentadora e eu acho que politicamente tem a sua inclusive sua razão de ser mas ao meu ver ela chega a quase que tocar uma certa ingenuidade ao também definir que aquilo que é privado e aqui o ponto que em algum momento o Dennis Tock fala disso mas acho que daria até para explorar mais sobre essa dimensão até mesmo via de Smith do problema das emoções não como fundar uma teoria normativa baseada nas emoções mas no momento que o próprio Smith recorre ao espectador imparcial a formas de pensar ele também é prudente naquilo ele diz olha nós temos até tem uma metáfora jurídica que eu acho interessante em determinado momento na teoria dos sentimentos morais ele diz olha se nós formos somente julgar a partir daquilo que é interno você tem que recorrer sempre a uma instância superior esse julgamento ele não é o último julgamento então é como essa metáfora das instâncias é de dizer olha a gente não pode fundamentar toda uma teoria normativa baseada nos afetos que é o termo que eu utilizo enfim nos sentimentos morais aqui há uma dimensão também de prudência mas consegue levar mais a sério eu diria uma solução que não diferente da solução liberal digamos assim de dizer olha essa dimensão ela é meramente privada porque se a gente trazer paixões para o âmbito público pode até ser perigoso e a forma digamos de responder isso é dizer olha você tem então uma separação mais rígida e se tudo isso aí é que é um pouco o problema como é que a gente pode então quer dizer já dentro dessa forma que eu vejo de dificuldade de separar o público e o privado por várias razões eu tenho um pouco então essa uma forma de ler você tem uma solução por exemplo como a do Hort que é basicamente eu diria que me parece ser o teu modo de dialogar com Hort é quase que assumindo essa distinção mas invertendo a resposta porque o que Hort vai dizer basicamente é que já que há essa separação entre o privado e o público há muitas teorias filosóficas que acabam estão correndo um risco de falar sobre o público então vamos pegar um Nietzsche ou um Heidegger e dizer vamos descartar eles a resposta de Hort é dizer não mas vamos dizer que eles estão trazendo dimensões de autodescrição ou seja eles podem trazer uma contribuição de qual é o meu horizonte então privado mas o risco disso é nós extrapolarmos para o âmbito político então a resposta de Hort é quase que assumir uma espécie de complementaridade entre algumas teorias filosóficas que respondem melhor ao problema privado enquanto outros respondem ao problema público a tua resposta é dizer o seguinte nós precisamos de uma teoria mista ou seja você assume digamos parte de uma separação mas diz que a melhor forma de lidar com essa separação por isso que eu acho que é inverso aqui da resposta Hortiana é de pensar uma espécie de reciprocidade um acordo mútuo um equilíbrio digamos assim entre entre essas duas perspectivas o que eu queria basicamente trazer e que eu senti falta e aqui vem um pouco talvez o início de um diálogo eu acho que quer dizer eu trouxe aqui um modo de pensar de repensar essa distinção entre o privado e o público até digamos assim naquilo que há de emoções políticas e aquilo que há de interferência normativa no privado essa seria também uma forma de lidar uma boa parte da literatura recente e aqui só para me restringir naquilo que está debatendo diretamente com Habermas com Rawls tem trazido um questionamento desses pressupostos seja de um pressupostos quer dizer de uma dimensão proceduralista seja dos pressupostos de racionalidade por trás ali da própria ideia de agência se a gente lembrar que todas as críticas que vem sendo trabalhadas aí Iris Myer Young Sheila Benhabib Nancy Fraser Charles Mills para pegar um que vai ali direto numa crítica rossiana que eu acho bastante instigante assim dizer olha todos esses pressupostos aqui no fundo essa ideia de universalismo acaba e a própria ideia de um certo procedimento baseado nesses pressupostos vira uma espécie de camisa de força quer dizer ele acaba deixando de fora outras noções outras perspectivas e que acaba quer dizer dentro de um e aqui da perspectiva do contrato racial eu acho que toca ali uma ferida que eu acho que também muito importante dizer olha aquela universalidade não era universal peronomútil era universal algo que acaba sendo excludente e que e aqui tem um debate muito interessante para mim e assim no diálogo direto com o teu livro se todos esses pressupostos seriam um problema digamos assim um problema da teoria ou se é um descompasso entre certo porque no fundo a gente está debatendo teorias normativas aqui enfim como quer dizer se certos arranjos democráticos eles não são tão democráticos ou eles não assumem uma ideia de justiça como digamos assim como se espera normativamente a gente pode quer dizer trazer um debate entre teoria e a sua seus arranjos de uma outra maneira mas eu tenho um receio e uma crítica aos próprios pressupostos teóricos ou seja você tem uma ideia de universal ali uma ideia de racionalidade uma ideia de procedimento que está atravessando um pouco tudo isso e que enfim ao meu ver há boas razões dentro isso aqui sem enfim se a gente trazer aqui todo um debate decolonial um debate de gênero um debate racial eu acho que há boas razões de a gente ampliar esse debate então quer dizer isso que poderia ser uma digamos uma crítica externa quer dizer de outros elementos se a gente quiser trazer aqui mas eu acho que mesmo dentro desses pressupostos tem uma literatura e uma discussão eu acho que muito instigante aí nas últimas décadas pelo menos enfim 30 40 anos que tem trazido essas questões e eu senti um pouco falta de ouvir como o Denis dialogaria quer dizer numa forma de responder e de propor e como eu disse isso eu achei e continuo achando que essa talvez a nossa forma de trazer uma proporção realmente teórica e muito original estigante de como você dialogaria com esse tipo de crítica de literatura crescente até mesmo no Brasil você menciona acho que pouca coisa assim enfim eu diria não é só uma referência entre nós mas talvez de outras referências que estão alertando ali para como esse cânone que é mais ou menos o que constitui a nossa forma hoje também os currículos de filosofia uma disciplina de ética e tal eu acho que a gente está lidando com isso tem esse é o lado digamos assim muito positivo que eu vejo desse debate e do enfim trabalho aqui dos colegas que eu admiro muito de estar lidando com formas de responder normativamente a esses problemas e você começa falando de exemplos ali do STF depois trabalha espinhos aborto enfim e se a gente pensar na pandemia isso é uma questão muito concreta você tem ali um respirador tem três pessoas que precisam de um respirador quem vai ter a preferência daquele respirador enfim isso é uma questão que a gente está lidando e que são questões que impõem aos filósofos eu diria mais do que qualquer outro uma forma de resposta a partir daí essa seria a minha questão quer dizer lidando com esses problemas será que esses referenciais teóricos também não precisariam dessa forma de ampliação que eu diria até enfim o modo que eu tenho trabalhado se você radicaliza o outro polo de assumir talvez experiências e narrativas de primeira pessoa já como uma espécie de autoridade moral eu acho que você acaba em vários outros problemas eu acho que existe talvez uma outra forma talvez eu tenha buscado algo misto nesse sentido num diálogo digamos puxando o pêndulo também para talvez essa virada narrativa enfim tudo isso que tem surgido aí nessa literatura recente e que eu gostaria muito de te ouvir sobre quer dizer como como isso eu não encontrei muito no livro como é que você vê essa possibilidade de ampliação até teórica disso daquilo que já talvez mais ou menos constituiu como cânone até da forma de responder e que muitas vezes parte de pressupostos que ao meu ver tem sido de um modo ou de outro questionados será que daria para fazer esse esforço também de questionamento agora para dentro da forma que você tem trabalhado então essa seria essa minha tentativa de contribuição por isso que eu disse talvez um diálogo que a gente possa trazer um pouco aqui como provocação teórica mas de como também enfim você e se também até digamos tem alguma alguma forma de você responder a isso que digamos assim se não está tão explícito quais são os pressupostos que podem ser explicitados e que talvez justifica também a tua posição então é só uma forma de alargar um pouco o debate para a gente continuar essa conversa é isso obrigado Felipe agora Denis pode falar por gentileza uma primeira questão eu vou elogiar agradecer muito aqui o Felipe ao Delamar também ao Leonardo novamente aqui agora estamos aqui ao fazer o debate dizer que parece fundamental a gente incentivar cada vez mais o debate na nossa comunidade nós participamos de eventos não só Dantof outros nós poderíamos digamos assim reconhecer que nós debatemos pouco as nossas ideias e eu acredito que a comunidade filosófica vai ter um grande ganho se a gente assumir esse exercício cada vez mais então de novo quero agradecer muito essa oportunidade de a gente realmente debater então Felipe a sua questão é muito importante muito interessante e é bastante complexa então eu começaria a dizer assim a primeira coisa seria esclarecer o escopo da teoria moral política como eu estou pensando quer dizer uma teoria no meu entender ela não ela não resolve todos os problemas e ela nem vai poder explicar todo ela nem tem o papel de explicar todo o conjunto da realidade mais ou menos nesse ponto aqui eu me afilio todo mundo que propõe uma teoria moral está pensando a ética mais próxima ao modelo da ciência isso meio por óbvio senão você não fala de teoria a ideia é que a teoria ela vai ser aceita ou não pelos pares se haverá alguma correspondência com o que a gente chama de realidade ou então a gente vai corrigir essa teoria ou vai deixá-la de lado e etc então sei lá desde a teoria geocêntrica ou teoria heliocêntrica pensa em qualquer teoria teoria na medicina tem uma teoria chamada os humores que explicavam o funcionamento humano com quatro humores sempre gosto dessas mais de dois mil anos se acreditou se acreditou nessa teoria que ela explicava o funcionamento humano daí praticamente todas as as terapias eram sangrias você tinha que purificar o sangue bom hoje nós sabemos uma teoria como essa é equivocada então mesmo assim eu sei disso da historicidade das teorias e que muitas vezes elas são falhas mas exatamente a ideia é que eu acho que nós podemos e aí de novo seria minha contribuição ela é bem limitada ao invés de defender e disputar essas teorias que aí estão fazer um esforço coletivo para buscar uma teoria que dê conta de uma complexidade normativa e agora claro essa complexidade normativa ela é bastante abrangente eu não eu não analisei enfim eu não verifiquei todos os âmbitos da normatividade por óbvio mas enfim eu começaria por um âmbito que é muito caro que era exatamente sobre a questão política ou o regime político então sobre a questão da democracia vejam a ideia é porque que essa teoria seria melhor que as outras essa teoria mista porque nós vivemos numa sociedade democrática se nós vivéssemos uma sociedade autocrática como alguns querem essa teoria não seria a mais adequada não é a ideia de pensar uma teoria como fora da história ou fora do mundo a ideia é que a teoria é bom ela deve nos auxiliar a compreender como nós julgamos a realidade moral e política econômica também mas embora que eu não tratei é verdade jurídica e que ela possa nos auxiliar a que a gente corrija as nossas imperfeições nas nossas valorações porque a todo momento nós cometemos cometemos erros na avaliação nós cada vez sabemos mais dos vieses cognitivos quando nós vamos julgar alguma coisa nós julgamos através de vies do tribalismo vies da confirmação vies da negatividade vies da disponibilidade etc bom acho que o papel da teoria é mais ou menos nos auxiliar a reconhecer limites na nossa própria avaliação nosso próprio julgamento e para que isso nos possibilite um julgamento melhor posteriormente bom então eu diria essa seria uma melhor teoria para o mundo que nós vivemos ainda vivemos um mundo democrático que tem uma neutralidade ética estatal então desse modelo liberal que defende ideias de tolerância pluralismo para esse tipo de mundo para o mundo epistocrático essa teoria não faria nenhum sentido entende o que eu quero dizer também são propostas estão aí vamos lá viver sobre um regime epistocrático só os que tem mais conhecimento é que vão ter poder bom aí você não precisa ter toda a população com virtudes exercitando virtudes só os os que vão governar mais ou menos como na república platônica você vai ter ali o rei filósofo que vai ter todas as virtudes desde o desde a coragem desde a moderação imprudência e conhecimento e etc e aí a justiça seria o conjunto das três classes sociais mas cada uma exercitando uma virtude no modelo epistocrático é isso quer dizer o soldado só precisa de coragem e o agricultor só precisa de moderação aí o governante precisa de tudo mas numa democracia nós precisamos que todas as pessoas os cidadãos tenham algum conjunto de virtudes comum por isso que a democracia é muito mais exigente agora isso é próprio da democracia dizer que a democracia não exige um comportamento virtuoso no meu entender é um argumento equivocado ou é uma compreensão equivocada do que demanda a democracia porque eu digo uma democracia nos modos liberais que nós viemos construindo a partir da modernidade já exigia um comportamento algumas virtudes centrais deixa eu dar um exemplo para ficar claro por exemplo nós exigimos que as pessoas cumpram as leis de trânsito desde não passar no sinal vermelho não andar em alta velocidade ou não beber e dirigir e andar em alta velocidade ou pior agora como os motoristas de Uber fazem estacionam em fila dupla não estacionavam numa fila tripla tinha um estacionamento assim aí um motorista de aplicativo estacionou na fila dupla e veio um outro estacionou e fez uma fila tripla impossível passar trancou obviamente o trânsito aí você dizia assim mas não pode como assim cuide da sua vida como assim esse é um caos um pequeno exemplo dizendo assim evidentemente as leis de trânsito servem para que a vida de todo mundo possa funcionar por exemplo então as pessoas deveriam ser civilizadas seguir as leis de trânsito as leis civis mas para isso você vai ter que ter algumas virtudes a prudência é uma delas dizer assim que você exige que o cidadão cumpra a lei de trânsito e não exige que ele seja prudente é um equívoco e nós não exigimos educacionalmente nem em termos de punição nós não exigimos isso então nesse modelo que eu estou pensando seria esse modelo misto liberal e comunitarista um erro privado não seria uma razão suficiente para a gente punir o agente então por exemplo se ele foi desleal não é uma razão suficiente para ele sofrer uma punição e eu concordo plenamente a punição deve ficar restrita ao âmbito dos deveres perfeitos ou então ao âmbito aqui de virtudes públicas se quisermos usar o termo virtudes mas pode ser deveres então dos deveres perfeitos se a pessoa não vai matar não vai roubar estuprar isso e aquilo se ele estuprar vai ter punição e etc mas qual o problema não é porque essa pessoa não vai ser passiva de punição por exemplo cadeia 10 anos de privação de liberdade que nós não 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 podemos censurá-la ou elogiar aqueles que agem prudentemente e aí por isso que eu concordo com a Nussbaum nós temos que desenvolver um tipo de educação cívica que vá favorecer um tipo de comportamento imposto eu por exemplo reconhecendo o que a Nussbaum diz que acha que o modelo dela é liberal tal qual o do Rawls que é um liberalismo político tal qual eu acho que é mais por isso que eu estou dizendo não tem nenhum problema chamado modelo liberal comunitarista apenas o problema é que nenhum comunitarista até hoje gostou do termo nenhum comunitarista até hoje disse assim não eu sou um comunitarista então de repente vamos inventar um novo termo mas os compromissos eu acho que são realmente bastante diferentes nesse sentido então teríamos que punir esse agente por exemplo se não cumpre leis de trânsito ele é punido é mas é punido brandamente e geralmente tem impunidade não é punido não há punição de fato para quem descumpre leis de trânsito bom se é assim realmente não funciona uma democracia então eu precisaria um agente prudente minimamente eu precisaria um agente para participar da vida pública elegendo pessoas ou se candidatando etc autonomia agora em que nível vamos ter que ver um nível mínimo que lhe permita entender as propostas que estão em jogo as questões econômicas e etc mas de novo eu acho a democracia o regime mais exigente ainda acho melhor o regime político mas ele demanda um tipo de comprometimento do agente que não é assim eu só vou cuidar da minha vida privada não de maneira nenhuma por isso essa perspectiva de uma conexão entre as virtudes algumas virtudes privadas e algumas virtudes públicas não me perguntaram mas enfim aí a ideia seria o seguinte tá mas como é que nós vamos determinar as virtudes privadas vamos escolher no modelo contratualista nós podemos pensar um certo tipo de procedimento e vai dizer bom nessa situação vamos precisar de x virtudes etc poderia ser no contexto da punição tais virtudes no contexto da democracia tais virtudes no contexto dos direitos humanos tais virtudes assim por diante bom a pandemia eu tinha antes comentado que ela mostrou que nós temos uma educação deficiente para nos ensinar as virtudes e chega na hora da guerra você precisa de companheirismo você precisa de resiliência e ninguém foi preparado para isso mas é só na situação da guerra depois não tem mais não não é vejo nós saímos de uma situação de pandemia agora estamos numa situação de guerra né da Rússia com a Ucrânia guerras de invasão voltam questões que pareciam que já estavam superadas mas não de maneira nenhuma então parece que a gente teria que investir um pouco mais e aí exatamente seria a minha proposta pensando a teoria moral e política com um escopo reduzido procurando compreender esses fenômenos esse seria o primeiro papel dela esses fenômenos que nós lidamos a todo momento são muito complexos né nós que somos especialistas na área em ética em filosofia política muitos desses fenômenos a gente interpreta mal e eu falo por mim viu e eu falo por mim por exemplo alguém tinha previsto que tinha alguém tinha previsto que aconteceu em 18 pela onda conservadora ou reacionária eu não sei eu não eu assumo ou coisas do jeito tem fenômenos que vão ocorrendo lá pelas tantas e nós não os compreendemos eu acho que então o papel da teoria é poder nos auxiliar melhor na identificação dos fenômenos bom eu tratei de alguns fenômenos não tratei de outros né então eu tratei de fenômenos que a gente chama na ética de questões difíceis que é essa do desacordo moral sorte moral e etc ou a questão da democracia direitos humanos eu acho que basicamente tratei dessas questões da questão da ontologia de segunda natureza da questão da realidade política lá no no primeiro mas no primeiro capítulo racismo enfim problemas de gênero sexismo e etc outras coisas poderiam entrar aqui sem nenhum problema mas eu realmente estou defendendo a ideia evidentemente que eu conheço a crítica mas não ao ponto de ter mudado a minha posição né investindo pesadamente que eu acho que é uma contribuição que nós podemos fazer inventar procedimentos para tentar resolver problemas eles não vão esse procedimento por exemplo da forma aperfeiçoada que eu estou tentando pensar no equipe reflexivo acho que ele não vai resolver todos os problemas mas ele já resolve muitos problemas e aí é uma uma novidade bastante interessante que veio com a teoria Rawlsiana além do conteúdo da teoria vem um método que nos oportunizou essa forma mista de procurar pensar no conhecimento moral de uma forma mais deflacionada então defender verdades morais mas não ao ponto de tomá-las como objetivas mas podendo falar de verdades morais em contraposição à pura subjetividade exatamente ou a pura narrativa ou a pura narrativa acho que aqui não é um problema eu realmente estou defendendo existem verdades morais não ao ponto que os realistas naturalistas ou intuicionistas as defendem mas que existem verdades morais enquanto a gente não reconhecer a existência de verdades morais nós vamos continuar tendo um problema que é guerra de narrativas então algo que eu não tratei aqui mas poderia e aí a minha estratégia seria essa mostrar que há um há um acordo mínimo do qual nós podemos reconhecer como verdadeiro normativo um acordo mínimo normativo por exemplo que queremos uma situação de equidade ou queremos uma situação equitativa o que respeite reciprocamente os interesses quer dizer se a gente procurar bem nós vamos encontrar um conjunto mínimo normativo comum e isso vai ser independente das narrativas ou opiniões outra forma de falar opinião não é necessariamente verdadeira é só opinião ela tem que ser testada ou intuição não é necessariamente verdadeira ela tem que ser testada então minha ideia é um teste não sei se vocês acho que eu já falei demais aqui mas enfim por exemplo método equilíbrio reflexivo já foi e já é muito tempo utilizado para resolver questões de bioética em questões de distribuição economia juridicamente do Orkin utilizou ele não usa o nome mas ele usa o método para pensar as decisões jurídicas eu acho que ele tem uma excelente digamos assim ele nos dá uma excelente resposta então basicamente a minha contribuição vai ser essa se for alguma Felipe mas evidentemente ela vai ter gargalos porque por ser uma teoria ela já está se comprometendo com a ideia de procedimentos com a ideia que ela vai explicar de tal maneira a realidade que aquilo vai ter alguma correspondência com o real alguma e por isso que ela é melhor que outra porque ela explica melhor o fenômeno e auxilia melhor a resolver o problema logo ela ficaria digamos assim uma teoria como essa o pessoal esse que você comentou eu não estou tocando em questões de desigualdade econômica eu não tratei de questões até parece em gemo mas é porque eu acho que é isso mesmo aqui essa questão moral pode ser tratada independentemente das questões econômicas não vou assumir a tese marxista que não existe moral ou que você vai flexibilizar a moral não moral flexível não serve muito embora como Delamaro falou a minha proposta é bastante flexível mas não pode flexibilizar tanto assim ao ponto de você enfim querer reduzir a moral e a economia ou querer reduzir a moral a determinados conflitos eu não quero dizer que não estejam envolvidos que você possa ter inter-relações entre questões econômicas ou tensionamentos com questões morais óbvio que eu não sou ingênuo a pensar que não existe essa correlação mas eu acho que não é frutífero querer fazer todas as coisas e eu não tenho essa competência então faço uma e pode auxiliar no debate para pegar essa teoria e ir no tensionamento posso só um minutinho já que eu não vou estar em caxias dando feedback só um minuto aqui aproveitar o time da discussão não é só para dizer o seguinte eu entendo essa aqui claro mais ou menos essas críticas elas tendem a dizer olha a promessa democrática dentro da forma como ela assumiu dentro desses arranjos não é tão democrático assim então a crítica um pouco que vai a esses pressupostos é no sentido também de aperfeiçoamento democrático uma ideia de uma inclusão maior e o que eu acho interessante é que a forma como há o diálogo por exemplo nessa crítica interna a Rawls ou a Ravens por exemplo por parte de teorias feministas enfim não é tanto um problema e aqui é onde eu acho mais produtivo de você lidar com o problema por exemplo da desigualdade de gênero enfim como um caso de aplicação de uma teoria da justiça o problema do racismo eu acho que é mais embaixo no sentido de quando por exemplo o Ben Habib ou o Mario Yang ou o Fraser está entrando criticamente nesse diálogo com a ética do discurso são pressupostos eu diria até procedimentais de como pensar ou seja é um debate que é teórico no sentido está pensando os pressupostos normativos de como vai de pensar qual seria realmente aquele procedimento que é mais inclusivo que é mais democrático quais são os pressupostos de racionalidade então é um pouco nesse sentido que eu estava trazendo essa questão mas eu entendo que que toda enfim que a teoria também tem seu escopo também não dá para a gente dialogar com tudo mas eu acho que talvez produtivo até com um desdobramento enfim talvez em algum momento venha essa coisa de o que é que define essas escolhas desses pressupostos para além do fato de aquilo foi digamos mais ou menos o cânone que a gente tem trabalhado mas que tem sido digamos confrontado e eu diria até de as vezes de maneira também produtiva ultimamente ótima questão porque veja só para esclarecer ainda mais essa ideia do qual é o escopo da teoria não acredito que teoria muda o mundo não é a teoria não é a teoria da gravidade que faz com que a caneta caia ela só explica porque que ela cai a teoria só tem esse papel ela não é responsável pelo mundo ela não criou o mundo e bom é a minha percepção do que eu acho que pode que a gente pode encontrar numa teoria ela pode nos auxiliar a compreender melhor o mundo ponto de partida é o mundo quando nós democrático injusto tem sexismo racismo é para esse mundo que existe não é a ideia que a teoria tem que justificar o que existe quem tem que justificar são as pessoas que são sexistas ou que tem racismo ou que são racistas tem agentes que fazem a realidade social ser como ela é então é é mais ou menos assim bom não é a teoria que vai então ela pode auxiliar mudar isso sim porque ela pode auxiliar melhor compreender porque que a gente chega nisso né ou as nossas contradições enfim mas ótimo Felipe muito bom obrigado a gente continua essa conversa o começo obrigado Felipe obrigado Denis Denis vai sair daqui com um novo livro o Delamato já tinha levantado a bola e agora eu tenho certeza disso não é não vou esticar demais aqui Leonardo por favor vou te passar a palavra obrigado Ivano vocês me ouvem bem ok então boa noite Denis boa noite a todos bom agradeço muitíssimo o convite Denis fico muito feliz por participar desse desse evento e pela lembrança do meu nome é de fato um privilégio ser convidado a integrar um grupo tão qualificado meus colegas né Evandro Belaná Felipe e audiência também alguns que eu já não vejo há algum tempo mas que são muito caros a mim Helder Vitor Rodrigo já saiu então uma satisfação grande mesmo estar aqui presente participando desse evento uma celebração eu diria mais um lançamento do Denis Denis que é um dos mais produtivos colegas da geração atual de filósofos brasileiros não só nos seus temas centrais de pesquisa na ética política mas diria da filosofia brasileira em geral então eu gostaria assim de iniciar parabenizando o Denis por nos brindar com mais esse trabalho de alta qualidade e pela imensa contribuição que ele vem dando a temática da ética da filosofia política no Brasil parabéns Denis parabéns mesmo bom eu queria também elogiar esse formato do lançamento de livro torna o evento na minha opinião é um evento como esse mais atraente instrutivo e qualificado ou promover o debate entre colegas e pares acadêmicos a partir do trabalho de um autor brasileiro o que o Felipe disse há pouco que é o que a gente precisa muito aprimorar no Brasil em comparação com o modo como ser feito no exterior e efetivamente criar uma cultura dessa prática bom e antes de qualquer coisa eu queria exaltar a qualidade do livro algo que o Delamar também já falou mas eu gostaria de repetir reforçar alguns outros pontos uma narrativa leve instigante envolvente ao leitor mas ao mesmo tempo precisa sofisticada em termos profundidade do tratamento dos problemas filosóficos riquezas de detalhamento pluralidade de temas o Denis é exemplar em trazer a concretude e a dinâmica da vida real humana eu diria os problemas teóricos filosóficos e de um ponto de vista metodológico de estilo de escrita argumentação o livro é recheado um ponto que o Delamar também ressaltou de exemplos cotidianos interessantes que são convidativos à reflexão nesse sentido então o Denis mostra que fazer filosofia é se engajar com questões da vida real e isso seria que é uma virtude raríssima na academia em geral e em especial na filosofia o livro também é um excelente instrumento para se interar sobre vários temas que são muito caros e relevantes à filosofia contemporânea sobretudo a tradição ética e política de língua inglesa então eu deixo aqui a minha recomendação para quem ainda não teve oportunidade para comprar e se deliciar com o livro do Denis com seus exemplos que mostram além da sua capacidade filosófica uma verba literária eu diria também o Denis provavelmente em algum momento além da filosofia pode também começar a pensar em se dedicar a escrever algo de literatura em literatura porque de fato os exemplos são muito instrutivos e cativantes eu diria bom a leitura é um eu diria um genuíno prazer mesmo para usar a expressão de mil dos prazeres mais elevados então agora eu vou passar a falar mais especificamente dos pontos que são mais me chamar a atenção filosoficamente nas áreas que são mais próximas dos meus interesses de pesquisa e competências e ao fazer isso eu também vou não vou me furtar como os meus colegas que me antecederam a também fazer algumas provocações lançar algumas dúvidas e também ter oportunidade de esclarecer alguns pontos com o Denis bom como um aspecto central do livro em continuidade ao seu livro anterior Denis então ele se esforça para realizar eu diria escolhendo a mesma palavra que o Delamage escolheu uma tarefa filosófica hercúlea que seria então compatibilizar compromissos de natureza contratualista em ética e política com a tradição da ética das virtudes então de um ponto de vista geral ético isso significaria mostrar que é possível compatibilizar de um lado o caráter fortemente convencionalista em larga escala baseado em pressupostos individualistas da tradição contratualista e de outro lado o caráter fortemente teleológico e eu diria holista social da tradição da ética das virtudes em termos mais especificamente voltados para a discussão política significaria tentar compatibilizar aspirações liberais clássicas que eu tentaria sintetizar na ideia contratualista de justiça associada aos deveres negativos e até a tese geral da justificação das práticas sociais com base nas expectativas mútuas de seres racionais ou razoáveis auto-interessados dispostos a cooperar socialmente então essas aspirações liberais clássicas com aspirações comunitaristas sintetizadas na ideia de compromissos socialmente compartilhados entre indivíduos que compõem uma sociedade e cujo exercício prática promoveria o desenvolvimento ou florescimento não apenas pessoal mas também coletivo numa espécie de relação suporte mútuo então esse é um grande desafio do Adolfo e que eu penso que Denis encara com coragem e honestidade intelectual e é um grande desafio porque as duas tradições são comumente interpretadas como díspas frequentemente conflitantes e Denis de modo que eu chamaria intelectualmente morais dando continuidade ao projeto que ele havia iniciado no livro anterior amplia o leque de desafios desse livro incluindo agora temas como distinção entre o público privado o problema da sorte moral da responsabilização por ações ontologia social assim como questões metéticas de fundo e eu diria que Denis sai muito bem a maior parte das vezes concorda se ou não com os seus argumentos com os detalhes dos argumentos eles trilham um caminho que soa coerente e nos convida a refletir mais profundamente sobre esses temas eu em particular revelo que eu tenho simpatia pelo modo como Denis identifica limitações tanto na tradição contratualista quanto na tradição ética das virtudes e que uma versão híbrida de teoria que seleciona os melhores aspectos de ambas é interessante promissora na tentativa de obter o melhor dos dois mundos mas eu talvez seja menos otimista do que o Denis seja nesse projeto de compatibilização e em alguns momentos eu fiquei com dúvida com a impressão de que não é inteiramente claro para mim que se o Denis ele está simplesmente apresentando uma doutrina da virtude como nos termos de Kant ou se de fato ele está propondo uma real compatibilização entre uma teoria híbrida nesse sentido que confira pesos idênticos na fundamentação dessa teoria a linguagem das virtudes e as aspirações contratualistas clássicas uma dúvida em particular que eu tenho de respeito ao seguinte se uma caracterização da vida ética e política nos termos da linguagem das virtudes poderia de fato ser literalmente compatível com os compromissos abertamente liberais da versão de contratualismo defendida por Denis eu penso que uma concepção teleológica e holista social típica da linguagem das virtudes não garante convergência com os ideais liberais contratualistas clássicos que Denis parece endossar por exemplo aquilo que pode ser considerado virtuoso para certos grupos sociais e que mantém os seus membros coesos e que envolve a interpretação desse grupo sobre o que é ser íntegro benevolente caridoso prudente pode variar amplamente entre perspectivas e tradições distintas sobre o que é a boa vida e mesmo excluir certas visões amplas pluralistas de valor uma característica central de uma ética das virtudes é justamente não haver respostas prontas ou definitivas que pudessem ser sistematizadas em termos de um conjunto de princípios sobre o que é virtuoso ou não isso então revela para mim uma tensão essencial eu diria na própria natureza dessas duas perspectivas e por um lado uma perspectiva que é resistente à compreensão da ética e da política como envolvendo princípios e que tende a ser particularista como é o caso da tradição da ética das virtudes e da linguagem das virtudes com uma tradição amplamente baseada na ideia de princípios como é o caso da contratualista mas Denis e eu estamos de acordo que uma tentativa de lidar seriamente com esse problema e vários outros apresentados no livro seria insuficiente tanto ser abordada apenas na perspectiva contratualista quanto ser abordada apenas na perspectiva da ética das virtudes para usar um tema caro o livro do Denis que já apareceu aqui nas discussões com meus colegas que me antecederam por um lado a perspectiva contratualista parece deixar algo de fora ao defender uma divisão estrita entre o público e o privado mas por outro lado a perspectiva das virtudes parece cometer o equívoco de simplesmente apagar a distinção entre o público e o Denis tenta construir algo intermediário tentando reunir o melhor dos dois e eu fiquei com dúvidas em relação ao Denis ser tão bem sucedido em relação a isso bom mas essas então serão algumas das caracterizações gerais do projeto do Denis agora eu vou passar a falar um pouco mais especificamente sobre temas que são mais caros a mim em especial sobre a natureza dos termos e conceitos valorativos éticos e do processo de justificação das proposições e crenças nas quais esses termos e conceitos ocorrem então vou falar um pouco sobre o plano de fundo ontológico semântico e epistemológico do projeto de Denis que perpassa vários capítulos enfim matemática que também já apareceu na discussão aqui com meus colegas 50 e 70 mas eu eu creio que eu vou conseguir dar um enfoque ligeiramente diferente dos meus outros colegas então assim do ponto de vista ontológico e semântico contratualistas costumam ser ou construtivistas éticos ou realistas normativos sobre razões para agir podem ser as duas coisas também enfim uma perspectiva não exclui a outra e o que eu estou entendendo aqui por realismo normativo sobre razões para agir é a ideia de que existiria algum domínio normativo pré-contratual que deveria ser absorvido por uma concepção idealizada ou razoável ou racional do contrato por outro lado defensores de maestros das virtudes costumam ser ou realistas perfeccionistas ou relativistas ou culturais virtudes éticas então seriam respectivamente ou o resultado do desenvolvimento pessoal e coletivo de capacidade da natureza humana em seu nível de excelência ou o resultado das tradições e práticas específicas de uma sociedade ou tradição particular historicamente situada nessa temática Denis parece estar mais próximo dos contratualistas construtivistas isso porque Denis nega o realismo ético em geral de caráter metafisicamente inflacionado robusto seja ele não naturalista do tipo platônico moriano seja ele naturalista e Denis também parece não endossar uma forma de realismo normativo embora também tenha sérias dúvidas em relação a isso que são similares às dúvidas que o Lamar apresentou e eu vou voltar a esse ponto depois mas Denis é claro no capítulo 9 e alguns outros também sobre a sua defesa do construtivismo em especial do construtivismo político inspirado por Wallace Sken mas isso lança agora um desafio para Denis que é um desafio comum aos construtivistas uma das dificuldades centrais para a posição ao construtivista é mostrar a própria viabilidade conceitual da tese críticos do construtivismo alegam que a teoria não é capaz de se distinguir ou de uma forma de realismo ético normativo ou de alguma forma de relativismo cultural ético eu não vou insistir especificamente nessa objeção mas desenvolver a partir dela um problema que aparece no pano de fundo das discussões do Denis pelo menos nos capítulos 1, 2, 3 8 e 9 na sua defesa de uma forma de construtivismo mais ético-político Denis parece pressupor um conjunto de conceitos tradições valores métodos argumentativos etc característicos do mundo ocidental moderno da tradição do pensamento liberal à primeira vista isso não é um problema não precisa ser um problema a partir de um conjunto de pressupostos conceituais e valorativos de uma determinada tradição em um momento histórico tais e tais implicações seguiriam a partir das quais então nós poderíamos construir os conceitos e conteúdos valorativos da nossa ética e política mas isso não é problema se entendida a limitação disso para a fundamentação de uma teoria construtivista a questão que é a pedra de toque para o construtivista é justificar aqueles mesmos pressupostos conceituais e valorativos em resposta a isso Rawls e Scanlon tentaram argumentar de modos distintos e Rawls em momentos distintos da sua trajetória intelectual apelando a concepção de racionalidade de consenso sobreposto de razoabilidade Rawls na verdade como eu entendo nunca foi inteiramente explícito sobre o que isso provavelmente implicaria ontologicamente e semanticamente nesse sentido eu tendo a considerar Rawls um quietista sobre a assunto Scanlon por sua vez na minha interpretação é uma espécie de realista normativo e eu acrescentaria uma espécie de intuicionista sobre razões para a gente razões para a gente é um conceito primitivo na tese Scanlon para quem então agora proposições normativas verdadeiras serviriam de base para os termos do contrato social para mim não é inteiramente claro qual o lugar que o Denis ocupa nesse debate mas aqui vai a minha impressão de que ele tanto rejeita o realismo normativo do esquema quanto o quietismo de Rawls Denis parece entender que um construtivismo como o de Rawls precisa de uma fundamentação que vá além da mera ideia do método construtivo derivação dos conceitos de conteúdos éticos e políticos como um procedimento razoável mas tal como eu entendo a solução do Denis não é apelar a um realismo normativo do tipo do esquema mas ao papel das relações sociais holistas que seriam então melhor interpretadas por um ideal comunitarista modulado pela linguagem das virtudes algo que eu penso que o Denis faz de maneira mais detalhada nos capítulos 7 e 9 e em especial a sua tentativa de aproximação do projeto de Rawls com Charles Taylor e Hegel e aqui estaria o diferencial e a originalidade da tese do Denis mas ainda assim eu penso que cabe perguntar quais seriam então as credenciais ontológicas semânticas dessa posição eu entendo que Denis rejeita ou deveria rejeitar a interpretação realista perfeccionista da ética das virtudes e do comunitarismo incluindo aqui não apenas as versões estratégicas mas estendendo um pouco alargando um pouco o conceito até mesmo a versão hegeliana da tese que implicaria uma forma de progresso racional da história dadas as implicações que eu diria robustamente metafísicas realistas dessa posição e eu entendo que Denis está querendo evitar um realismo robustamente e metafísico seja ele ético ou normativo mas então se não há uma metafísica perfeccionista ou algum tipo de normatividade histórica que especifique o que é virtude pessoal e o que é uma comunidade virtuosa parece que a alternativa possível a linguagem das virtudes e ao comunitarismo seria interpretar as virtudes a partir de conceitos e valores baseados em práticas e tradições sociais histórica e culturalmente situadas se essa interpretação única disponível e eu penso que ela é dadas as rejeições o contexto da argumentação de Denis e a rejeição de todas as demais a consequência disso deve agora estar óbvia Denis passaria a flertar com uma espécie de relativismo ético-político e eu de fato tal como entendo a tese do Denis é melhor compreendida como uma forma de relativismo apesar de Denis rejeitar explicitamente relativismo ético no capítulo 2 eu penso que de modo similar a Rawls que pressupõe como plano de fundo conceitos e valores centrais da tradição ocidental liberal democrática a partir do qual todo repertório conceitual e conteúdo da sua ética e política são derivados eu entendo que Denis está fazendo algo na mesma direção mas deixando explícito algo que Rawls não faz que tal movimento argumentativo carrega compromissos ontológicos semânticos epistemológicos claro e a opção de Denis nesse aspecto é por uma forma de cognitivismo ontologicamente deflacionado os pressupostos seriam fornecidos por uma teoria social comunitarista idealizada associada à linguagem do virtuoso eu entendo então que a especificação do conteúdo dessa teoria social comunitarista por extensão as condições de verdade dos seus anunciados seriam na tese do Denis relativa ou perspectiva perspectivista dada pela tradição liberal ocidental que forneceria assim os pressupostos conceituais valorativos básicos que seriam constitutivos do processo de construção derivação do conteúdo da sua ética da sua política isso significaria então compreender a tese do Denis como uma versão sofisticada de construtivismo relativista não pela versão naiva ou vulgar como Bernard Williams chama de relativismo mas uma versão construtivista ainda assim relativista que a propósito seria uma forma que me parece coerente de compatibilizar ao menos no nível abstrato teórico a aspiração construtivista da tradição contratualista com uma forma de interpretação relativista do comunitarismo associado e para confirmar essa minha impressão eu trago algo que me parece interessante que também foi mencionado pelo Belamar que é a referência de Denis a Putnam como seu aliado isso na proposta de Putnam de uma ontologia deflacionada que permitiria que se falasse de objetividade ética e política sem pressupostos metafísicos bom vale dizer que o Putnam de interesse do Denis é o Putnam pragmatista em oposição ao primeiro Putnam de simpatias mais realistas metafísicas mas um dos problemas com o Putnam pragmatista é que ele nunca foi capaz de explicar de modo inteiramente satisfatório e convencer os seus críticos de que suas credenciais de fundo não implicam em última instância uma forma de relativismo o Putnam pragmatista compreende o conceito de verdade como um conceito epistêmico dizer que algo é verdadeiro é apresentar razões que justificam a minha crença nesse algo ou as condições ideais de acerção justificada isso parece de fato inteiramente convergente com vários pontos da argumentação do Denis que ele quer defender por discurso ético político mas o custo disso é a meu ver incorrer permanentemente no risco de relativismo afinal como decidir a perspectiva a partir da qual nós acessaríamos as nossas razões e como especificar as condições de acerção idealmente justificadas para tornar os enunciados e proposições em questão verdadeiro a interpretação de Putnam é reforçada pelo fato de ele entender que não é normas de racionalidade que sejam livres de valores e de pontos de vista sobre o que é bom em termos de florescimento pessoal e social humano Putnam é expristo sobre isso normas de racionalidade para ele não estão dadas não são disponíveis no mundo para serem aprendidas mas elas refletem ideais valorativos e relativistas nesse momento por exemplo Roth que é objeto da discussão de Dênis em determinado momento e esse é um dos pontos de Roth que conta um comentário a Putnam insiste em que como resultado um construtivismo como pragmatismo não possui outra saída se não adotar uma perspectiva relativista ontológica semântica e epistemológica e essa minha impressão é ainda mais reforçada pela defesa do Dênis de uma versão de contextualismo que aparece no capítulo 8 bom em primeiro lugar preciso dizer que há atualmente contextualismo para todos os gostos e tipos e contextualismo é provavelmente um dos termos mais ambíguos em filosofia contemporânea então eu talvez esteja identificando equivocadamente a versão de contextualismo que o Dênis está defendendo mas para dar um exemplo dessa ambiguidade aquilo que filósofos da linguagem e teóricos da semântica normalmente chamam de contextualismo está mais próximo do que filósofos morais tradicionais chamam de relativismo porque o que teóricos da semântica e teóricos da linguagem normalmente entendem por contextualismo envolve um elemento indexical implícito nos conceitos do universo discurso em questão e o que filósofos da linguagem chamam de relativismo possui um elemento invariantista não indexical no significado dos termos em questão que nada se parece com o que os filósofos morais chamam de relativismo bom não é de forma alguma pretensão minha fornecer uma definição satisfatória de contextualismo eu nem estou interessado nesse debate mas de uma perspectiva geral intuitiva semântica eu diria seguindo alguns filósofos da linguagem que o contextualismo pode ser seguramente entendido como uma forma de relativismo o que uma posição relativista e uma posição contextualista tem em comum é introduzir algum elemento de relatividade ou perspectivista nas condições de verdade do universo do discurso e mostrar que aquilo que é dito com sentenças o significado dos termos que as compõem assim como parâmetros de justificação não são nem variáveis nem absolutos e dependem do contexto do proferimento de sentenças padrões de atribuição do significado da intenção dos falantes os padrões de avaliação etc que são todos variáveis Denis então apresenta a versão de contextualismo semântico que parece contextos credenciais do que em ética se entende o relativismo pois ela demite um elemento indexical dos conceitos éticos em termos implícitos que tornaria o seu significado variável de contexto para contexto e nesse sentido indivíduos que estivessem usando tais conceitos e contextos distintos não estariam necessariamente discordando mas simplesmente dizendo coisas distintas dados seus contextos distintos falam uma das dificuldades dessa versão de contextualismo defendida em termos gerais por autores como David Lewis ou Debrose é justamente explicar a discordância entre palavras e nesse sentido no capítulo 2 parte das críticas de Dennis aos emotivistas Zé e Stevenson apontam e eu diria corretamente para as dificuldades desses autores em explicar discordâncias entre opiniões éticas mas eu creio que o contextualismo semântico apresentado por Dennis não ajuda nesse aspecto e enfrenta um problema similar eu não vou insistir nesse ponto porque a versão de contextualismo que parece mais importante para o Dennis é a versão epistemológica e não semântica e essa versão epistemológica parte da ideia de que há proposições básicas que não são auto-justificadas mas cuja justificação se daria por relações na versão do Dennis algumas dessas relações seriam relações de coerência com outras proposições básicas ou não contextualmente situadas que se suportariam mutuamente e formariam um pano de fundo que é pressuposto como parte constitutiva dos conceitos e valores de um processo de justificação de crença valorativa essa então seria a versão do Dennis para o método do equilíbrio reflexivo e esse então seria um contextualismo que eu seguindo Michael Williams chamaria de inferencial e aqui eu devo dizer que a principal referência do Dennis nesse tema é o Alan Thomas mas eu preciso dizer isso eu particularmente considero esse autor muito confuso porque ele tenta compatibilizar uma forma peculiar de realismo moral distinta de todas as formas de realismo moral disponíveis na literatura com a versão de contextualismo com a teoria da sensibilidade de MacDow e com o minimalismo sobre verdade do Crispin Wright o que me parece um projeto muito problemático e incompatível em vários aspectos e eu também não entendo bem como a referência do Dennis a teoria da sensibilidade de MacDow pode ajudar a interpretação do MacDow sobre a qualidade secundária é claramente uma interpretação realista objetivista sobre o que os conceitos filosóficos como qualidades secundárias revelariam bom então eu vou preferir me guiar nessa versão de contextualismo epistêmico pelo Michael Williams que parece ser mais claro do que o Alan Thomas na verdade o Michael Williams é uma referência do Alan Thomas e o problema aqui é que embora a versão do Williams ela não introduz um elemento indexical na análise do significado dos termos anunciados no processo de justificação de crenças a rigor essa forma de contextualismo está também ou talvez ainda mais próxima do relativismo do que a versão semântica de contextualismo isso porque para o Williams inspirando-se em Wittgenstein assim como Dennis não há contexto que possa ser dito correto absolutamente nem há hierarquia de contextos que por exemplo há na versão de contextualismo semântico há simplesmente contextos distintos que são constituídos a partir de pressupostos que são expressões específicas de formas de vida de traduções valorativas de métodos de raciocínio compartilhados de repertórios conceituais de interesses comuns etc que eu acho que toca um pouco na questão que o Felipe tinha levantado sobre por exemplo as contribuições que autoras como a Nancy Fraser a Ben Habib trazem para esse debate e se esse é de fato o contextualismo defendido pelo Dennis então mais uma vez eu entendo que Dennis aproxima-se de uma forma de relativismo ético-político e como resultado curiosamente Dennis pode estar mais próximo de um autor como Roth do que ele parece disposto a admitir bom por fim eu queria encerrar fazendo uma exaltação de um dos meus capítulos preferidos do livro que é o capítulo 6 sobre Adam Smith eu parabenizo Dennis não apenas pela belíssima apresentação da teoria dos sentimentos morais mas também por se propor fazer isso uma vez que a tese do Smith no meu entendimento é uma das mais interessantes sobre a natureza do fenômeno ético mas ao mesmo tempo tão absurdamente subestimada e mal interpretada e Dennis encontra em Smith tanto elementos contratualistas característicos do pensamento liberal clássico quanto elementos comunitaristas característicos de uma ética das virtudes nesse sentido Smith é uma inspiração para as teses continuas do livro do Dennis o que é uma surpresa das as credenciais bolsianas do Dennis eu tendo a ler o Michael Adam Smith como menos comunitarista talvez que o Dennis eu penso que Hillman é mais comunitarista do que Smith e algumas das críticas de Smith a Hillman tocam justamente nesse ponto mas enfim isso é uma uma discussão para uma outra oportunidade e o que eu tentei então fazer aqui ao longo da última meia hora eu convenci vocês que o projeto Dennis é interessante filosoficamente rico desafiador intelectualmente e original portanto leiam esse grande livro parabéns Dennis muito obrigado pela oportunidade obrigado Leonardo posso te dizer que você conseguiu nos convencer Dennis Leonardo muito obrigado pela gentil avaliação do livro e realmente sabe que eu sempre 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 quando eu vou usando determinados termos tudo bem eu vou assumindo posições eu nunca tenho uma certeza absoluta em relação a isso por isso que era o desafio inicial começar o segundo volume falando da questão ontológica e ela acabou perpassando outros capítulos mas a ideia desse do primeiro capítulo foi tentar apresentar essa ideia que estaria defendendo uma ontologia social ou uma ontologia de segunda natureza e por isso que não haveria uma incompatibilidade entre o modelo contratualista e a ética das virtudes quer dizer claramente no modelo contratualista no estilo Rawlsiano não há nenhum problema como você mesmo apontou de tomar que a questão central metodológica seria o construtivismo e aí geralmente poderia até assumir um modelo de neutralidade ontológica ou quietismo como você está falando de Rawls nesse sentido mas poderia se assumir ali uma neutralidade ontológica sem nenhum problema mas claramente você tem um modelo porque você tem uma escolha social claramente você teria aqui uma porque a escolha na posição original no final das contas não é uma escolha individual é uma deliberação coletiva mas é aí na ética das virtudes você cairia novamente numa posição naturalista então um realismo e aí nesse primeiro na parte final do primeiro capítulo mas realmente foi breve eu procurei mostrar não mas na ética das virtudes no final das contas o que conta é uma segunda natureza porque a pessoa não é virtuosa naturalmente aquela ideia que nós não seríamos ou corajosos ou prudentes ou moderados naturalmente claro a natureza nos permite desenvolver essa capacidade ou adquirir esse comportamento esse caráter esse traço comportamental mas então fundamentalmente se adquirirmos a coragem ou a prudência etc isso seria uma segunda natureza então a ideia foi dizer assim olha eu conto aqui com determinados fatos institucionais a la surly assim conto com esses fatos institucionais e isso parece ser suficiente para o que eu quero no sentido da conexão da ética das virtudes e do contratualismo então sim eu procurei a todo momento inclusive olha eu estou defendendo aqui uma epistemologia coerentista claro da forma que eu interpreto o método equilíbrio reflexivo vejo ele não como intuicionista mas como coerentista então bom vamos justificar uma crença moral quando ela for coerente um sistema coerente amplo de crenças que entraria juízes ponderados princípios morais crenças científicas também ah na ideia de na contraposição ao ao não cognitivismo interpretando o desacordo moral como uma prova da não existência de verdades morais aí eu procurei exatamente defender essa posição do cognitivismo contextualista o significado deveria ser dado numa convergência prática e no final das contas claro essa ontologia de segunda natureza objetividade dada pelas circunstâncias da sua construção e a psicologia moral razoável seriam os elementos centrais metaéticos a ideia do conhecimento moral em termos de graus ligado ao progresso moral então eu realmente não consigo me ver como relativista ao contrário é claro meu posicionamento para dizer bom os relativistas estão errados porque a realidade moral e política elas parecem nos exigir e parece que exatamente nós vamos encontrar esse núcleo moral comum seja no âmbito dos direitos dos direitos perfeitos seja no âmbito das virtudes seja por exemplo por mais que a gente tenha na sociedade diferentes grupos sociais diferentes que podem atribuir virtudes diferenciadas para ser o que vai alcançar a felicidade parece que todas as sociedades a gente vai encontrar um núcleo comum inclusive de virtudes por exemplo veracidade não há uma sociedade na história da humanidade que não preza a veracidade de certa maneira a lealdade algumas virtudes básicas parece que vão ser comuns ao longo da nossa história bom claro a forma de estabelecer o conteúdo da própria virtude é mais complexo claro se a gente for mas agora o que é veracidade o que é é integridade o que é a autonomia isso realmente é uma decisão mais complexa mas eu me contentaria em mostrar que sim na sociedade nós vamos encontrar um núcleo comum daquilo que nós acordamos e aquilo que seria o comportamento desejado esses exemplos lealdade veracidade integridade e não parece esse comprometimento mínimo com as virtudes impactar num problema para a posição liberal de fato até eu dei um exemplo que tem uma consultoria chamada S2 que aplica um teste de integridade é muito interessante é o seguinte parece que como é que uma empresa você vai contratar uma consultoria para fazer um teste da integridade dos seus funcionários bom porque sim os gestores querem funcionários que não roubem que não sejam corruptos e que não exercitem assédio moral e sexual então você testa lá para ver se o cara está comprometido ou não com os valores da empresa e aí tem uma eu não cheguei a pegar a plataforma mas tem uma série de exercícios ali que depois é para trabalhar e enfim tornar os funcionários mais íntegros que de novo essa ideia de integridade que ele haja a partir daqueles valores que ele seleciona como mais importantes então se ele se compromete com os valores da empresa ele teria que viver a partir desses valores só que isso não parece impactar no nosso na nossa liberdade individual por isso que a todo momento eu procurei meio mostrar que é um tanto falacioso esse tipo de argumento não você não pode exigir isso porque senão nós vamos cair num modelo perfeccionista numa sociedade totalitária num estado paternalista não a gente já faz isso de uma certa maneira a gente já faz até com a democracia com voto sei lá pelas tantas no Brasil você é obrigo eu voto ou recomenda ou exige lá pelas tantas a pessoa ah sei lá compare os projetos faça uma boa escolha e etc mas enfim eu terminaria excelentes questões levantadas do Leonardo não vamos ter tempo de tocar nisso mas eu ficaria mais contente de ser chamado de perspectivista não é como eu gosto muito de Wittgenstein então aqui eu não vejo nenhum nenhum problema relativista eu vou ficar triste realmente aí eu vou ter que escrever algo para dizer não mas por que veja aquele final final do capítulo sobre o cognitivismo o desacordo moral eu apliquei o método equilíbrio reflexivo para dizer assim olha então como é que a gente vai considerar alguém que considera correto a mutilação genital feminina alguém pode defender que a mutilação genital feminina é correta mas ele vai ter que alegar por razões que não são que não são aceitas pelos envolvidos terá que dizer que assim a mutilação genital feminina é bom para garantir a felicidade no casamento acabar com a promiscuidade e etc só que por outro lado se nós quisermos justificar essa crença moral que na avaliação moral que a mutilação genital feminina é errada nós poderíamos mostrar que isso é coerente com princípios que respeitam a dignidade humana a liberdade com crenças científicas que dizem que o prazer sexual é fundamental para a vida saudável então crenças médicas prazer sexual é fundamental para uma vida prazerosa e etc porque quando faz a mutilação genital feminina acaba o prazer sexual em geral é um corte ou no clitóris ou de slabs etc então você poderia justificar e aí eu teria conhecimento moral eu poderia dizer que a crença que diz que a mutilação genital feminina é errada é verdadeira é verdadeira dentro desse contexto de concordância e alguém que fosse defender ao contrário ele não conseguiria apresentar esse essa coerência com o sistema coerente de crenças então ele só poderia convencer quem evidentemente concorda com essas razões abrangentes claro ainda parece insuficiente para você dizer assim tá mas isso é a verdade que você nos apresentou parece que ela ainda precisa do acordo dos envolvidos porque no final das contas nós precisaríamos contar com uma uma espécie de uma coerência mas enfim uma uma simetria entre bom as nossas crenças podem ser validadas através quando nós buscarmos aqui apoio em princípios em princípios inclusive de teorias morais e também na própria ciência no mundo que nós vivemos que é um mundo democrático ocidental que acredita na ciência essa parece parece que nós poderíamos contar com isso para a verdade mas de novo num outro tipo de mundo realmente isso seria absolutamente insuficiente então tem que concordar ele é perspectivista tá bom Leonardo muito obrigado bom novamente eu peguei um comentário do Leonardo aqui sugeriu até um novo gênero sobre literatura você vê que está ampliando se a gente continuar o debate aqui vai vai longe quem sabe algumas fábulas morais novas mas colegas eu gostaria muito são nove e trinta e sete não é nós já tivemos duas horas e alguma coisa de debate e eu acho de um debate bastante riquíssimo não é eu menciono de novo o evento na Ux esse foi só uma palinha digamos assim daquilo que que nos espera eu eu até coloquei aqui eu me sinto muitas vezes como me sinto como juiz em campo não é eu estou aqui no debate mas eu não posso fazer grandes incursões mas permitam-me dizer pelo menos dois minutinhos algumas palavras de de agradecimento por tudo que o Denis nos proporcionou hoje não é um debate rico e plural e eu coloquei aqui não é como os colegas mencionaram eu acho que a comunidade filosófica brasileira precisa e muito desse tipo de debate para nutrir novas ideias não se trata tão somente de ser original isso seria o resultado de um procedimento para usar a expressão do Denis não é bem elaborado mas de acalentar criticamente nossas ideias visões e teorias filosóficas sobre nosso mundo aqui discutido especialmente nosso universo moral saímos desse debate com um sentimento e essa é o que eu queria colocar não é isso me faz lembrar uma passagem do Goethe já que o Denis cita aqui no livro do oito não é na obra os sentimentos do jovem Werther a passagem quando ele fala sobre a pedra de Bolonha essa pedra quando exposta à luz absorve os raios de luz e consegue reluzir por muito tempo durante a noite que possamos sair desse debate como essa pedra irradiando novas ideias e convictos em manter o debate por tudo isso fica o nosso agradecimento e parabéns ao Denis e também por essa primorosa obra e também agradecemos aos debatedores por incentivar e provocar uma atitude crítica então eu acho que essas são as minhas sutis e gentis palavras de mediador do debate Denis muito muito obrigado por isso por toda essa discussão aos colegas debatedores também fica o nosso agradecimento eu me coloco na figura de ouvinte do debate de espectador e quem assistiu também muito obrigado e eu acho que enfim nada mais justo do que o Denis encerrar eu acho o nosso debate aqui se ele tem mais alguma menção final os colegas gostariam de mencionar mais alguma coisa eu só gostaria de agradecer a todos que vieram acompanhar aqui o debate estão acompanhando aqui tanto pelo Zoom tem também o pessoal acompanhando na live ali da nossa página no Facebook dizer que depois vai ficar gravado isso vai ficar ali na nossa página do YouTube depois sendo possível aqui que outras pessoas tenham acesso ao nosso debate mas eu gostaria de agradecer muito aos colegas que gentilmente aceitaram aceitaram trabalhar amigo é assim amigo em geral só nos dá trabalho mas eu agradeço muito a gentileza de vocês em se disporem a ler o livro a debater aqui eu aprendi muito a gente sempre tem uma perspectiva e é muito bom até a perspectiva do leitor de quem leu a obra enfim como está vendo isso eu acredito que é fundamental então agradeço muito a mediação feita pelo Evandro ao Leonardo ao Delamar ao Felipe o Felipe não vai estar no nosso debate Júlio mas se você quiser a gente ainda tenta colocar ali viu Felipe em princípio vai ser um evento presencial em Caxias sempre é bom tem bom vinho aí essa parte de evento online você não tem como tomar vinho juntos então essa seria a parte boa agora o after do debate a gente sair exatamente aí eu pagaria um vinho aqui mas agora estou impossibilitado vocês anotem quem sabe então em julho tá bom pessoal como a gente não fez aqui lançamento lançamento presencial não peguei exemplares nem nada então se alguém quiser saber ou tiver o interesse de compra está sendo vendido pela Amazon acho que é sempre mais fácil está no instante virtual também mas acho que a Amazon sempre sem fazer propaganda mas já fazendo facilita aqui inclusive nesse momento de pandemia tá bom e Gabriel que está lá passando a live já pode encerrar tá bom Gabriel Gabriel Abrião Obrigado.